Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais uma das atividades do terceiro Fichol de Vecisa e Extensão Onda Digital. Essa atividade aqui agora é o nosso primeiro fórum do projeto Meninas Digitais, que é Janó Bahia. Esse fórum aqui, ele tem o objetivo de aglutinar iniciativas aqui na Bahia que trabalhem com a questão de gênero e um recorte de raça também aqui, envolvendo mulheres no estado da Bahia, principalmente na cidade do interior. Bom, como primeira atividade aqui no nosso fórum, a gente tem aqui a nossa convidada, a professora Renata Viegas, da USPB. Vou falar aqui o currículo dela. A professora Renata possui graduação em bacharelagem de ciência da computação pelo Centro Universitário de João Pessoa, 2001, e mais clave de sistema de computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2006. Atualmente, é professora titulada Universidade Federal da Paraíba, campus 4, tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em banco de dados e informática na educação, atuando principalmente nos seguintes temas, banco de dados não convencionais, data warehouse e informática na educação. Aqui é a professora Vábia de acertar o projeto que ela coordena lá na Paraíba, que é o It Girls. Espero que vocês gostem bastante aí do nosso fórum. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui na UFBA. Eu quero agradecer primeiramente o convite de Juliana, de Débora e de Sivaldo. Fiquei muito feliz com o convite, a senhora tem que estar lá. E para mim é muito importante estar aqui junto com vocês, partilhando um pouquinho do nosso projeto. Fico feliz também de estar aqui, Fernando e Amilayne, que foram ex-alunos meus. É muito bom ver os alunos crescendo aqui já, quase mestre, quase mestre. Então é muito bom esse crescimento da universidade e a gente ver os nossos alunos crescendo por aí. Então a ideia de hoje é apresentar um pouquinho do projeto It Girls para vocês. Fiquem à vontade, eu não sei como é que vocês vão organizar depois, vai ter tempo de perguntas, mas também fiquem à vontade caso queiram perguntar. Certo? Não interromper, sem problema não. Então a ideia é que vocês conheçam um pouquinho da nossa iniciativa, o It Girls, ou o It Girls, tanto faz. Ele é um projeto também federado às meninas digitais, que é um projeto da Sociedade Brasileira de Computação. Então nós somos também um projeto de meninas digitais. É aqui que eu faço, não é isso? Primeiramente eu queria apresentar para vocês aonde nós estamos, aonde o projeto It Girls está, para vocês entenderem um pouquinho da nossa realidade, que eu acho que inclusive pode ser a realidade de muitos de vocês, mas é o que vocês já conhecem com certeza. Então o projeto It Girls surgiu na Universidade Federal da Paraíba, mas no campus 4 dessa universidade, que é o campus do interior, precisamente do município de Rio Quinto, que é um município que fica a 52 quilômetros aproximadamente da capital da Paraíba, que é João Pessoa. Então é um município pequeno, com 24 mil habitantes. Ele faz parte do Vale do Mamanguata, que é uma região do litoral norte da Paraíba, que tem uma diversidade muito grande, inclusive de população indígena. Nós temos uma população indígena muito forte na região da Baía da Alecção, que também faz parte do Vale do Mamanguata. E o campus de Rio Quinto foi fundado em 2006, nós vamos fazer agora em novembro 11 anos de fundação, e não sei se vocês já conseguem imaginar um pouquinho da realidade da cidade. Uma cidade pequena, uma cidade do interior, uma cidade indígena, mais de colonização italiana, alemã. Então é uma cidade que não cresceu muito, eu estava até comentando na hora do almoço, que inclusive a chegada do campus na universidade não promoveu esse crescimento que a gente esperava da universidade. Então o que é que os nossos alunos e alunas encontram ao chegar em Rio Quinto? Como eu falei, é uma cidade do interior, uma cidade que os próprios alunos, hoje em dia está mudando um pouco isso, certo? Mas há três anos, quatro anos atrás, os próprios alunos do município e do próprio Vale do Mamanguata tinham pouquíssimos conhecimentos sobre os cursos que a universidade oferecia. Então quando a gente falava, ah, e tem universidade aí mesmo? Aí quais são os cursos? Licenciatura em Computação, bacharelado, chama de formação, o que é isso? Então os próprios alunos da própria região do Vale do Mamanguata não conheciam os nossos cursos. E inicialmente, nos cinco primeiros anos, seis primeiros anos do curso, nossos alunos eram todos de fora, nós tínhamos pouquíssimos, todos não, né? Mas assim, eu diria que 80% dos nossos alunos não eram da região do Vale do Mamanguata e região em Pesinas. E hoje em dia isso está mudando um pouco. Então os alunos chegavam na cidade do interior, não tinham muito onde morar. Eu acho que o Fernando e a Belém ainda ficam mais alto na cabeça, porque eles viveram essa realidade. E se você fosse uma mulher, era muito mais difícil. As mulheres vão me entender muito bem por mim, né? Uma cidade do interior, muito machista, que hoje em dia ainda acontece, né? Dos vizinhos saberem o que é que você está fazendo. Então vem uma menina de fora, do interior da Paraíba, vai lá em Rio Tinto. Então todo mundo sabe da vida dela. Se entrar algum menino na casa dela, essa menina não pode prestar, né? Então assim, nossas alunas sofreram muito com isso. E ainda sofreu, obviamente. E até que, em 2000, e ficou escuro, mas tem uma foto ali, mas depois eu passo para vocês a apresentação. Em 2015, as alunas dos cursos, né? É o que eu falei no começo, nós temos dois cursos. Que é a Licenciatura em Ciência da Computação, que eu participo com vocês aqui, né? E o bacharelado em sistemas de informação. Então as alunas do curso, elas se uniram e decidiram, por elas mesmas, sem auxílio de nenhum professor, elas decidiram fazer o iniciativo de meninas, né? Juntar as meninas, porque nem elas mesmas se conheciam. As meninas, entre si, não conseguiam se conhecer, não conseguiam se falar, não ajudavam as outras na disciplina. Então já tinha pouca mulher no curso. Nós tínhamos estatística que 16% dos alunos dos dois cursos são mulheres. Então é muito pouca menina. E elas decidiram fazer um evento em 2015 e convidaram as professoras. Era um evento só de mulheres, esse evento em 2015. E elas convidaram as professoras, todas, né? Do departamento. Embora seja um curso predominantemente masculino, o nosso departamento de professores, ele é bem, bem no meio. É quase 50% mulheres, 50% homens. E convidaram todas as professoras e fui eu e Vanessa. Nós fomos duas professoras apenas para esse evento. E quando a gente chegou lá, a gente ficou encantada. A gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente foi muito bem organizado. As meninas realmente batalharam, fizeram um evento massa, falaram das dificuldades delas, que até então a gente, enquanto professora, nem sabia. Às vezes a gente cega um pouquinho. Ah, eu estou lá, estou dando minha aula, beleza, né? Não preciso fazer mais nada aqui. Então, com esse evento, a gente abriu um pouco os olhos na época. E eu disse, não, Vanessa, que é a outra professora que coordena junto comigo o projeto. Vanessa, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer um projeto, vamos realmente ajudar as meninas. E aí surgiu o projeto I.T. Girls, ou I.T. Girls. Foi uma sugestão de nome das próprias meninas, das alunas do curso. Embora a gente, desde o começo, ficou junto a meninas digitais, né? E a gente quis ter o nosso próprio nome. E vem muito do I.T. Do I.T. Girls mesmo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? De I.T. Girls. De querer criar tendência. Então, uma dessas alunas disseram, não, a gente quer criar tendência agora de mulher poder fazer psicologia na hora que ela quiser. Então, vamos botar o nome em que ela, você fica aí, ou então o I.T. que é uma informação, enfim. Ficou o nome, né, em 2015. E nós fizemos o projeto, né, nessa época, em 2015, baseados em três grandes eixos. O eixo da capacitação, o eixo da pesquisa e o eixo da conscientização. Mas, na frente, vocês vão notar, né, com a minha fala, que eu acho que o que mais cresce hoje em dia é o da conscientização. Mas, vamos lá. Então, o eixo da pesquisa aí deram o quê? Tá tranquilo aí? Eu tô falando muito alto, vocês viram, viu? Porque a gente tá falando aqui meio... O eixo da pesquisa, a gente queria saber um pouco da realidade, né, do local primeiro e depois da paraíba. Quantas meninas estão no curso? Quantas meninas visitem no curso? Quantas meninas se formam no nosso curso? E quantas se formam? Elas estão trabalhando na área ou não estão? Então, a gente quis fazer esse eixo de pesquisa, né, que seria o eixo que nos daria aí publicações e serviços, que é muito importante, com certeza, no nosso projeto. Aí, o eixo da capacitação. O que a gente faz de capacitação no projeto? A gente, inicialmente, disse, não, vamos fazer capacitação igual os outros projetos que as meninas digitais fazem. Que capacitação é essa? A gente vai nas escolas, né, a gente ensina o médio, faz turma em escola de meninas, mostra a elas que a capacitação pode ser um curso pra elas, né, até então elas só podiam fazer lá, pelo menos lá em dia, assim, né. Ah, tem que ser pedagogia, né, ah, tem que ser ecologia, a capacitação jamais. Então, a gente quer mostrar isso a elas, capacitando elas com um pouco de programação, raciocínio lógico, mas a gente também sempre achou muito importante que as nossas alunas fossem capacitadas. Não sei o que acontece aqui, né, na realidade de vocês, da UFPA, mas as alunas que chegavam, né, mulheres, elas chegavam com o nível abaixo dos homens em programação, certo? Isso foi pesquisa, né, de vários semestres nossos, e não é porque a mulher é menos inteligente, né, não estou dizendo isso, mas as mulheres chegavam realmente com o nível abaixo do que os homens. E a gente queria saber como que fará, né, que as meninas não estão chegando igualmente aos homens. Então, a gente começou a pesquisar, né, e tudo, fez questionários com as meninas, e a gente descobriu que por causa não é incentivada desde cedo, né, como os meninos eram. Então, os meninos são incentivados desde cedo, né, os brinquedos dos meninos são mais interessantes em termos de raciocínio lógico do que uma menina. A menina ganha boneca, né, fogãozinho, então ela aprende a cuidar. E o menino ganha lego, né, carinho de controle remoto, direita e esquerda. Então, desde cedo, ele está treinado a realmente aquela lógica que a menina não faria. Então, a gente pensou nisso. Não, então, vamos também capacitar as nossas alunas. Claro, quero capacitar as que vão entrar ainda. Mas também quero que as nossas fiquem, né, que não saiam mais. Então, a gente entrou num ponto muito forte aí no curso que a gente está tendo. Inclusive, é que deu uma publicação esse ano, né, desse nosso projeto, que são certos de programação, só em meninas, no nosso curso. A gente quer que elas, entre elas, aprendam, né, discutam e troquem deles. E o outro eixo, que foi o eixo, foi e está sendo, eu acho que sempre vai ser, né, o eixo mais difícil, que é o eixo de concentração. Então, imagine, numa cidade do interior, né, a gente chegar e falar pra todo mundo que a mulher pode ser igual ao homem, né, que a mulher pode fazer as mesmas coisas que o homem faz, que a mulher pode fazer comparação, que a mulher pode ir pra universidade usando a roupa que ela quiser, né, que nessa oportunidade de choque curta e ficar querendo embaquerar com alguém que está lá do lado dele. Então, essa parte, pra gente, até hoje, é a mais difícil. Né, a nossa realidade é a realidade, como eu já falei pra vocês, de interior, mas eu acho que também não é muito diferente, é que se fosse uma capital. E nós tivemos muitos, muitos problemas com a parte de concentração. E até hoje nós temos, vou contar uns casos pra vocês aí, mais pra frente, né, quando eu for falar dos impactos, né, desse projeto no nosso campo. Mas a gente faz palestras sobre feminismo, né, a gente realmente mostra que feminismo é aquela igualdade, né, a gente... Assim que o projeto surgiu, a gente conseguiu alguns... alguns projetos da prova universitária, como o ProBEC, né, ProLICEN, que são editais da universidade. E a gente disse, não, ó, pra participar do projeto, pode tanto meninos como meninas, né, queremos que todo mundo participe. Agora, a seleção de bolsistas vai ser só para as meninas. E imagine, em parte, que isso foi no campus, né, como é que fala de igualdade, se vai fazer bolsa só pra menina, né, e eu e Vanessa sempre tentando explicar por isso mesmo, né, porque eu quero que as meninas fiquem iguais pra aí vocês depois poderem disputar igualmente. mas, por enquanto, que não é, né, elas vão ter que ter vantagem. Enfim, muitos casos aí, depois eu conto alguns pra vocês. Então, esses são os três eixos, né, do nosso projeto. É um projeto que, hoje em dia, a gente tem quatro bolsistas, mas nessas bolsas de extensão, né, o ProLICEN, que é um projeto de licenciatura, e, fora os quatro bolsistas, nós temos cinco voluntários. Nós temos nove alunas, junto comigo e com Vanessa, né, trabalhando aí no projeto. E quais são as ações do nosso projeto, nesses dois anos de projeto? É, para a gente ser em eventos, nós sempre queremos estar, né, aonde puder, aonde puder, participando, incentivando, realmente, as meninas. Oficina, como eu já falei pra vocês, oficinas nas escolas e oficinas também no nosso campus. Nós fazemos sessões dojo de programação, né, essa foi aquela que eu falei, da capacitação das meninas, né, não sei se vocês já ouviram falar em sessões dojo, mas, né, resumidamente, a ideia é que seja uma programação colaborativa, né, que eu comece a fazer um programa e que outra menina termine e que outra vai e mexa e que outra corrija. Então, é uma maneira muito bacana que elas comecem a aprender cada vez mais a partir de programação, né, a gente usa Python, porque é a linguagem que as minas do primeiro período utilizam, mas, elas adoram e é uma sessão, realmente, de programação só pra meninas. Nós, passamos filmes, né, nós, o último filme é aquele estrelas além do tempo, nós já passamos Code Gale, que é um documentário, não sei se vocês já assistiram. ele está, inclusive, no Netflix, pra quem quiser. Netflix não está além do tempo, não, mas você consegue baixar, né. Agora, o Code Gale está lá no Netflix, que é um documentário muito bacana de um evento internacional, né, que tem uma equipe de Pernambuco que foi pra final, na Califórnia. Então, é um documentário bem bacana aí pra passar. Então, nas nossas sessões de filme, a gente passa as sessões e pelo menos o tempo a gente discute, né, mostra o que é que a gente poderia atuar pra mudar um pouquinho a nossa realidade. Nós, a gente investiu um bocado em redes sociais, né, depois vocês vão seguir a página do projeto. A gente publica coisas toda semana, né, a gente tem duas meninas que são craques em artes, então, assim, a logo do projeto, votam, a própria apresentação de hoje, né, tudo fica bem bonitinho, porque a gente vai investir em marketing, né, pra pessoas saberem que a gente existe, a gente está lá na Paraíba, aqui em Tinto, mas o Brasil tem quase pra gente, então, a gente começou a investir realmente bastante na divulgação e foi uma coisa que deu certo, né, a gente já está em dois anos, acho que esse já é o... É, sempre mais certo. Eu acho que esse já é o quarto evento que a gente participa, né, feito sim em outras cidades, né, em 20 anos, a gente já passou de um bocado, em dois anos, né, então, eu acho que deu certo, né, esse marketing. E a gente realiza palestras, né, várias palestras, palestras técnicas, palestras não técnicas, para as meninas e meninos, claro, as palestras são abertas, né, para quem quiser ir, e também nas escolas. a gente tem uma parceria com a escola técnica de Mamanguape, Mamanguape, uma cidade que fica vizinha, Rio Quinto, e a gente está entendendo bastante lá para escutar um pouquinho as meninas, porque elas podem, né, embora quando a gente pergunte, quem quer fazer computação? Ninguém vai botar a mão, né, mas a gente está lá, a gente está lá insistindo, gente, é bacana, vocês vão ver, mas, eu acho que o que vale é essa conscientização mesmo, né, isso, a cultura, né, que você, se você quiser, você pode, não, eu não quero, beleza, você pode, não, eu não quero também, né, é importante saber que você pode escolher, né, aqui eu trouxe algumas fotos para vocês verem, né, nós sempre temos, é, os alunos do campus, né, quando eu falo alunos, meninos e meninas, eles sempre incentivam o nosso projeto, então nós temos públicos muito mistos, né, na nossa instituição, nos nossos projetos, inclusive a UFPB, como um todo, né, não faz parte do nosso projeto, mas a UFPB, ela está se afiliando à iniciativa, não sei se vocês conhecem, da ONU, né, chamada V4C, é, é uma iniciativa que só a USP, aqui no Brasil, ela é filiada, a UFPB está querendo ser a segunda, e a ideia do V4C, não sei se vocês já ouviram falar, mas é, eles por elas, né, a ideia é mostrar aos homens o quão importante essa igualdade, né, o quão importante a mulher poder ter os mesmos direitos do homem, né, porque isso é bom também para o homem, né, então, a UFPB está se afiliando ao V4C, é uma iniciativa muito importante, inclusive, tem palestras muito bacanas, daquela Emma Watson, né, que é a Pris, então, ela é embaixadora da ONU, o programa V4C, e é muito interessante uma palestra que ela fala, depois vocês procuram na internet, a palestra é muito boa. Nós já fomos para três eventos científicos, né, com publicação, realmente, nós fomos para o Computer on the Beach em 2016, que é um evento que acontece em Florianópolis, sim, todas essas três publicações estão no Fórum Meninas Digitais, né, que acontece nesse evento. Aí nós fomos para o CSBC, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, nós estivemos nele em 2016 e agora, esse ano, em 2017, também com publicação de postos nos três eventos. Então, a área de pesquisa da gente foi uma área que realmente a gente conseguiu atendir um monte de coisas bacanas. Essa professora aqui está aqui, Lá Carboneza, que condena junto comigo o projeto. Oi? E Florianópolis Compita on the Beach. É um evento que acontece geralmente em março e nesse evento tem o Fórum de Minas Digitais. Mas tem também um monte de outras coisas legais, e é só em Florianópolis, ele acontece anualmente. Nós também fizemos um evento nosso, da Paraíba, na verdade, é que o Arrigueiros participou, que foi o evento Mulher Tech Sim Senhor, né, então é aquela, deu Mulher Macho Sim Senhor aí, que é conhecido da Paraíba, a gente transformou em Mulher Tech Sim Senhor e foi um evento bem bacana, que envolveu vários iniciativas de João Pessoa, de Campina Grande, né, da Escola Técnica lá de João Pessoa e o nosso também. Com oficinas, né, palestras, mesas redondas, foi muito legal, esse evento. Já é o segundo ano dele, aconteceu em 2016 e agora também em 2017. esse aqui é o nosso único evento que é só para meninas, né, todos os nossos eventos são para meninas e meninas, mas esse é exclusivo para as meninas. E o nome dele é bem sugestivo, né, o I Tear Girls, né, a I Tear de Chá, é o Chá da Tarde mesmo, é um evento que a gente diz, é um evento bem menininha, um Chá da Tarde, né, que só é para meninas, mas é um momento muito bacana também, porque é um momento delas, né, que elas vão falar os problemas delas, então a gente faz dinâmicas, não sei se vocês conseguem ver a foto, mas aquele do canto ali, é uma dinâmica de uma teia, né, que é um barbante, então a ideia é que cada um fosse falando um pouquinho de como é que se sente no curso, né, por ser menina, por ter poucas meninas no curso, e no final, né, a ideia era mostrar que todo mundo estava interligado, né, porque você nunca vai estar realmente só, né, querendo ou não, você vai estar ali interligado. Então a gente faz suas dinâmicas, bem dinâmicas mesmo, que as meninas se abrirem e falarem um pouco das dificuldades delas, certo? Isso nesse evento no IPA Girls. Que vimos também, na verdade, esse evento, ele já é o terceiro, em 2015, aquele evento que eu falei para vocês no começo, né, que foi o evento ponta-pé, aí a gente sempre comemora o ano dele, aí teve em 2016 e agora em 2017 também. Palestras de oficina, né, como eu falei, nós estamos direto na escola técnica de Mamaguape, que foi uma escola parceira que realmente apoiou a gente e fizemos oficinas já, fizemos oficinas para as outras alunas também para capacitarem elas cada vez mais. Filmes e mesas redondas, né, é uma parte muito bacana que os alunos gostam muito, são os filmes, a gente passa filmes, a gente passa até de talks também, bem interessante e discussões depois também, né, dos filmes e também várias vezes redondas como mercados, chamando pessoas de mercado para realmente estarem dentro da universidade. E quantos são os impactos do projeto nos nossos cantos? O projeto, ele tem uma repercussão muito grande, desde inicialmente até hoje ainda vem, entre os alunos, os homens e os professores. Primeiramente, os nossos professores não falaram sobre isso. Era muito normal entrar numa sala e só ter uma menina lá no canto, né, não sei se vocês também, a gente, né, competidos e tudo mais, a gente começa a notar isso, né, mas a gente começou a notar conversando entre os professores que nas disciplinas de programação, por exemplo, as meninas nunca sentavam na frente, nunca. E a gente começou a perguntar um a outro, a uma a outra, a gente mesmo nunca senta, a gente mesmo nunca senta. Então é como se os meninos estivessem ali realmente e aquilo ali fosse pra eles, né, eles sentavam na frente. Eu que sou menina vou sentar um pouquinho aqui atrás porque, sei lá, né, acho que isso não é pra mim, não. Então se começou aquela repercussão entre os professores do nosso curso e os professores começaram a conversar entre si. Eu acho que isso é muito importante. A gente não falava sobre isso e a gente começou a falar. Então, teve uma pergunta de repercussão enorme. Entre os alunos também, os nossos alunos, repercussão positiva e negativa. Os professores, ainda bem, até hoje, nós temos uma equipe muito bacana de professores, então até hoje, entre os professores, a repercussão é sempre positiva. Entre os alunos, nem tanto. Nós tivemos, assim, vários alunos boicotando, né, as iniciativas, né, vários alunos dizendo ó, pode fazer essa palestra aí, mas não faz de feminismo, não, porque se for falar, manda a metade das pessoas nem irem pra palestra. Coisas desse tipo que a gente acha que não vai conseguir, que isso vai existir dentro da universidade. Existe. Então, nós tivemos essa parte negativa entre os alunos, mas desde o começo, tanto eu como Vanessa, né, que somos as coordenadoras, a gente sempre dizia às meninas do projeto, a gente está querendo mudar uma realidade. Então, isso não vai ser fácil, né, a gente vai enfrentar problemas, a gente vai enfrentar rejeições, né, e não é uma de rosas, a gente vai ter que superar isso aí, porque mudar a realidade não é fácil. Nenhum, a gente já sabia isso desde o começo. nós tivemos uma rejeição inicial, né, de alguns meninos, nós temos, além de ter um campo de interior, é, nós temos uma parte, né, dos nossos alunos, que são muito religiosos, assim, ao pé da letra mesmo, certo? Então, eles não admitiam, né, que as meninas estivessem à frente, eles não admitiam que a, é claro que essa menina usa decota é porque ela não está querendo alguma coisa. Então, assim, eles não admitiam que a mulher poderia estar no mesmo patamar que os homens. Então, vivemos essa rejeição inicial, mas que foi uma rejeição boa, né, porque isso gera discussão, né, isso gera e o porquê, né, como é que você acha? Me diga aí, porquê? Me deu uma solução? Então, acaba que isso gera essa discussão, que é uma discussão bacana, que foi bacana, eu achava. Nós temos um ponto muito positivo do projeto, que é a aproximação entre as alunas. Não sei também como olhar aqui, né, na UFPA, mas a gente tinha isso lá na UFPA, e a mulher veio do tempo que a mulher graduou ao fundo, que eu também tinha isso, né? As meninas são minoria e elas nem se juntam. Elas não são unidas, né, a gente quer isso, né? Aquela, aquela broderagem dos meninos, né, a palavra não existe entre as meninas. Pelo contrário, parece que elas querem que a outra sofra mesmo, né, porque eu já passei por isso. Eu estou aqui e já passei por isso. Então, a gente tinha muito isso, tá? Não vou dizer que não tem mais, ainda tem, mas eu acho que pelo menos está mudando. A gente fez uma palestra entre as meninas com o tema sororidade. Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma palavra esquisita, né? Sororidade, mas é como se fosse essa broderagem aí entre as meninas. Ou seja, a menina se ocupar com a alça, né? Se eu vou pra casa de noite sozinha, e se eu sei que marinhazinha também vai, por que a gente não vai juntas? Né? Se o seu alça é perigoso. Não vai. Né? Os meninos, eles se juntam e vão juntos. A menina não, ela vai sozinha na frente e a outra vai lá atrás, mas vai com isso. Né? Então, a gente começou a falar um pouco sobre isso. Gente, né? Se unam. vocês já são poucas e vocês nem se unem. Né? Então, a gente teve uma aproximação entre as alunas. Nós tivemos uma repercussão na comunidade acadêmica, essa pra mim foi a melhor de todas. Também não sei que isso acontece aqui, Juliana, no projeto de vocês, mas quando a gente cria um projeto que diz que é de meninas e tecnologia, as pessoas que estão sofrendo no campo por várias outras coisas, elas esquecem o corpo de tecnologia. Então, a gente começou a receber assédios, desculpa, denúncias de assédios. Né? Professor, olha, eu recebi um assédio aqui de segurança. O que é que eu faço? Né? Ai, meu Deus do céu. Fugiu do tema da gente. O tema da gente era tecnologia, hein? Então, a gente começou a receber uma chuva de denúncias. Né? De coisas que a gente nem imaginava que aconteciam no campo. Chegaram até a gente. Né? A gente não sabia nem muito como resolver isso na época, porque não era o nosso empurro. Mas acabou que foi. Né? Então, a gente se juntou com o pessoal da direção de centro. Né? Hoje, no nosso centro, tem um coletivo de mulheres de vários outros cursos. Já porque as denúncias começaram, surgiram de maneira muito forte. Né? Então, isso acho que é um ponto positivo pra gente. E todos os cursos sabem, né? Que a gente existe. E que, se quiser ter alguma coisa, venha conversar com a gente, conversando com a diretora do centro, pelo menos, tomam alguma coisa. Então, tiveram realmente várias denúncias. Nós tivemos uma denúncia muito grave, né? Que eu falei, que foi de insegurança da universidade. E, quando uma menina denunciou, baixou uma. Dez denunciaram atrás, né? Dizendo, eu não consigo nem ver o banheiro de noite, porque ele fica ali, fazendo pressão na porta do banheiro. Nós tivemos vários casos assim. Nós tivemos também um caso agora recente, de um aluno de outro curso, não foi dos nossos cursos. Isso foi o caso que começou um pouco do nosso projeto. As meninas denunciaram pra gente e a gente acabou que abriu o processo, né? O aluno, ele mandava fotos íntimas pra todas as meninas que ele tinha no Facebook. Ele disse, Oi! Aí a menina, Oi! Porque ele era um aluno do campus. Então, eu vou falar um oi pra ele, né? Oi! aí ele mandava fotos. Então, imagina a situação da menina recebendo aquilo, sem nem saber o porquê estaria recebendo aquilo. Então, a gente começou a ter várias anúncios, a gente viu que esse menino mandou fotos pra mais de 20 meninas da universidade. Isso foi um processo administrativo, judicial e tudo mais que está rolando ainda na universidade. E vivemos tentativas de mudanças de aspecto cultural. A gente tem que mudar. Não é possível, né? Que a gente não consiga em pleno 2017. a gente percebe dizer um pouquinho, né? Ó, você pode ser igual ao menino. É uma coisa que está enraizada na gente mesmo. Enraizada, sim. Que eu digo, olha, eu trabalho com isso há dois anos, né? Com igualdade de gênero. Eu tenho uma filha, mulher, e um filho menino, né? Eu tenho uma menina, um menino identificado, que são meus filhos. Mas, de vez em quando, eu, eu, me vejo com atitudes do chique. Eu estou falando isso. Para a Murilo. Só porque ele é um menino, né? Não estou falando isso para a Alice, que é uma menina. Então, a gente começa a se ver, né? A se pegar. Eu conto um caso muito engraçado para os meus alunos. E olha que eu não discuto, né? Isso muito dentro de casa. Até porque o meu esposo também, ele diz, não, para mim também, né? Tem isso de Murilo não poder brincar com as bonecas de Alice? Ele diz, pode, claro, isso não vai dizer nada. Mas teve um caso muito interessante aqui. Que teve uma batida bem grandona, entre os três carros, no caminho da escola. Eu estava dirigindo com os meninos e no caminho da escola, né? E a gente teve muita batida, como eu disse, mas o meu filho ficou, nossa, que batida. Deve ter cinco anos. Aí, no outro dia, eu disse, mamãe, sabe aquela batida que teve ontem que a gente viu? Sei, filho. Com certeza foi uma mulher que estava vivendo. como é que pode? Como é que pode? Aí, eu, eu virei assim, para ele. Aí, meu irmão, queria vir, mas morri, eu disse, não, para isso. E por que ele está fazendo isso? Não, mas porque os meninos tem de gênero, porque a gente não fala isso em casa. Então, assim, é piano, ele estava vendo isso. aí, lá fora, a gente vai explicar que ele vai vir assim, que claro que não, né? Enfim, mas entenda, se fosse em outra casa, se fosse com outros pais, o pai vai dizer, realmente, meu filho, você está certo. Então, é um trabalho rápido mesmo, do dia a dia, e que a gente tem que se policiar, sabe? A gente tem que, primeiro, nós, para depois tentar mudar realmente o mundo. E é isso, acho que eu tinha meia hora, não sei se eu passei, mas eu trouxe uma frase da Emma Watson, que foi a que eu disse que é no programa de Foshy, que ela diz assim, ó, se não eu, quem? Se não agora, quando? Então, acho que cabe um pouco a nós mesmo, tentar mudar essa realidade machista, essa sociedade machista que existe. não vai ser para hoje, talvez nos nossos netos, eu não acredito nem que nos nossos filhos esteja, que isso aconteça, mas a gente vai colocando a sementinha, a gente vai com iniciativas, eu acho que a ideia também, Juliana, hoje, é justamente falar um pouco dessas iniciativas daqui da Bahia, para que vocês cresçam cada vez mais. É isso, obrigada. Curtam a página, no Facebook, Ike Girls RT, temos também o Instagram, e temos o site, que é www.ipgirls.dcx.fp.br Obrigada. Aplausos 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 Gente, eu tenho um monte de brindes aqui, então, quem mais está votado ganha brindes. Aplausos Obrigada, Renata. Obrigada, Renata, então, a última palestra. Bom, e aí, nada, eu deixo a linha aberta, quem perguntar, então, vamos fazer esse campeonato de perguntas, para ver aí quem vai ganhar o brinde, né? Os brindes. quem quer comentar, alguém vai ganhar o brinde. Você falou sobre a pesquisa inicial, né, a particularidade dos concursos, de licença, e com relação ao mercado de trabalho, né? Qual o resultado dessa pesquisa em relação ao mercado de trabalho? Acho que não só na parede, acho que vocês estão atuando desde o Nordeste, mas no Rio Grande do Sul. A gente ainda não está no Nordeste, não. A gente começou só o primeiro dos nossos egressos, e a gente tinha realmente esses dados, né? Os dois cursos, o curso de computação e o curso de SI, a gente tem dados sobre os egressos, né? Sobre aquelas pessoas que se formaram e aonde é que elas estão agora. Dos nossos cursos, a gente tem esses dados. Realmente, de outros cursos da Paraíba e do Nordeste, ainda não. Até porque não é uma coisa fácil de se conseguir. Mas é dos nossos cursos, certo? Eu posso falar, certo? A gente tem uma média de, hoje em dia, dos dois cursos, lembrando que a gente só tem 10 anos de curso, a gente tem uma média de 80 a 90 alunos formados que concluíram, dos dois cursos, certo? Então, não é um número muito alto, porque a gente está com as nossas formaturas, não sei como é aqui, né? Mas lá, a formatura é com 10 alunos, 12 alunos, juntando os dois cursos. Então, dos nossos cursos, entre 80 e 90 alunos que se formaram, nós temos 10% de meninas só. E assim, das meninas que se formaram, eu acho que 50% estão trabalhando, assim, na área, por exemplo, a M-Line está fazendo mestrado na área, então, para mim, eu considero que ela, seja uma aluna que está na área. Nós temos também várias outras alunas que se formaram, mais ou menos também na M-Line, que já estão concursados, também em outras universidades, como professor. Mas muitas não estão na área mais, porque se formaram, não tem por causa da realidade também da nossa região. Porque eu acho que as meninas que moram lá e se formam, elas não saem. Muito poucas são as que saem da região. E na região, não tem um prêmio com a opção. A região, como eu falei no começo, a cidade de Rio Pinto, ela tem a universidade desses 10 anos, mas o que a gente acha, pelas estatísticas também, obviamente, é que a cidade não cresceu. É como se a cidade ela estivesse abraçada na universidade. Então, não surgir a oportunidade de emprego na cidade para a pessoa que se informe em comparação. Sabe? Então, assim, as meninas, eu diria que 50% estão na área e as outras, não. vamos fazer uma pergunta para a mulher da cela. Claro, só um momento antes. Gente, vou pedir para cada um que vocês quiserem perguntar, se apresentar, a região de ETA. Então, vou pedir aqui para a colega que já perguntou, só para se apresentar. Bom, meu nome é Eliane, sou aqui de São Paulo mesmo e sou estudante sou aluno de G1 e sou estudante da Vestasco, de questão de informação. Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Edson Alves, eu estudei aqui em Sessão Climática, com uma administração e assim, o processo individual acho que a gente está com uma oportunidade mínima. E assim, só para fortalecer essa questão, a gente tem algum problema que não vai falar para o dia 4.3, isso é que tem que você ter cursos e você entender a habilidade. E é uma questão muito de simbilância para todos nós dentro da universidade e fora dela, porque a gente precisa buscar cada vez mais de eles, de um fim, porque se a gente não entender mais mais tecnológico, a gente não tem mais investimentos. A gente precisa de como a gente pode fazer isso. Eu acho que é muito legal que as pessoas estarem com muita distância que o mundo tem da área tecnológica. A gente percebe isso em todos os estudantes que você tem em uma universidade na universidade, que você já participa desde a universidade e a gente vê que eles não precisam ser muito bem de distância entre as mulheres. E isso parte das mulheres que recrimina uma quando quer de iniciativa e parte que os pais sem uma forma de mesmo que não chegam. A universidade vai gravar essa postura que se provou a sala de aula hoje é muito interessante porque isso se replica em quase todos os lugares que eu conheço esse tempo que eu conheço em São Paulo quando era escravo internacional e que eu ficava muito dominador, muito investido e o aluno que era o presidente. Então, em todos os lugares que eu via como aluno do ministro, eu sempre gostava de aquilo que eu conheço porque eu tive a empresa e eu sempre me reparei em debate com a polícia e eu disse que a gente estava muito exclusiva e nunca vi nada disso para que a gente comece a empreender cada vez mais. E assim, vou incentivar e apoiar e a gente dar nesse momento. Então, eu acho que a gente tem que estar se achando em torno, essa colocação, para que a gente comece a empreender e cada vez mais o nosso trabalho é muito perigoso que eu tive uma oportunidade que eu tive a ser autêntica. A gente tem que fazer algo que realmente chegue soluções e empreendedoras que a gente consiga sentir nessa cela que está a pensar. Eu até falo dos meus alunos. Quando eu me formei, eu formei em 2001, terminei meu curso em 2001 e, sem brincadeira, minha gente, quando eu me formei tinha, assim, umas 5 vagas de emprego para eu escolher a que eu queria. E, ou seja, há 16 anos mudou muito. Não existe mais isso. Então, ou seja, está difícil realmente. E eu falo muito para os nossos cursos, o curso de Censatura e Computação. Para mim, é ainda um pouco mais difícil, porque o mercado não reconhece esse profissional licenciado em computação. E, assim, acaba que os nossos alunos de computação se formam e não vão ser professores. Eles vão trabalhar como programadores. são muitos poucos que vão realmente fazer um mestrado, fazer um doutorado e emprestado. E eu acho que o mundo mudou e a gente não mudou, não. A gente meio que estacionou e disse, não, cadê os emprego? Vou esperar aqui e não vai chegar. Então, assim, e além disso, do que o mundo mudou, eu acho que as exigências mudaram. Então, uma pessoa hoje para ser capacitada, ela tem que ter saber um monte de coisa. não é só você ir assistir a sua aula. Para as meninas isso é ainda mais difícil. As meninas, elas, além de não chegarem, como eu falei para vocês, iguais aos homens na universidade, elas se acham ainda mais inferiores. Então, isso não foi todo exemplo. Tem várias pesquisas. Tem um livro muito legal. Você estava julgando no fórum lá de São Paulo? Não estava? Não sei se você lembra do livro que foi lançado em PDF. Para quem quiser baixar, que é daquele Upwitch, que é um instituto de mulheres da tecnologia empreendedora. Não tem a ver com isso aí. E tem um capítulo nesse livro que é só sobre liderança feminina. E mostra que as mulheres realmente elas não se sentem incapazes de chegar até lá. Ela conta até um caso engraçado que ela diz ó, fui eu e meu irmão fazer uma prova e a gente pagava mesmo o ciclo ainda na universidade. E eu virei à noite estudando, ela estudando muito, 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 muito com a amiga minha e o meu irmão mal estudou. Não vou estudar isso aí não, porque ele saia já assim. Aí no outro dia teve a prova. A prova foi muito ruim, foi um horror assim. Ninguém tirou mais do que um. Quantas vezes não estava a prova? Então a gente fala da prova, olhando também a minha vida e esse ano começa a prova. Vem sim, meu Deus do céu, é um bom, isso, acho que eles estão bem também. Aí vai meu irmão, e vem para a prova. Fácil demais. Então assim, até isso, a mulher tem a menos que o homem. Ela ainda se porta para baixo. Então, precisa-se realmente dessas iniciativas para que as mulheres acreditem nelas e não fiquem achando que realmente elas estão ali, são menores de função. então acho que é meio por aí. Meu nome é Danuta, eu queria saber a sua, já que você trouxe a realidade de onde a universidade está. Com esse programa, que tipo de modificação nos nativos, tanto homens como mulheres, mas os nativos em relação ao programa ou em relação a essa incursão da mulher desse projeto no curso. Essa é difícil. Porque assim, as pessoas que são da cidade mesmo, que estão lá, não vou dizer que isso é uma realidade 100%, mas a grande maioria dos seus alunos, eles não apoiem muito bem a ideia. Eles ainda acham que o homem realmente é o líder da casa, que eles prometem ter sido o homem, que a mulher pode fazer um curso para ter negado para o projeto do filho. Então assim, ainda existe essa questão de cultura machista na região. Ainda existe, certo? Mas eu acho que o projeto aos poucos está conseguindo assim, o formiguinho ali, sabe, uma coisinha ali, você começa a notar, por exemplo, o menino usando a blusa da gente, e você faz, eita, tem um menino usando a blusa, o menino usando a blusa rosa que é da gente, a gente tem essa louco, mas tem várias folhas de blusa. eu quando eu vi um menino usando a blusa rosa, eu disse, não, tem um menino usando a blusa rosa que é um projeto? Então assim, uma coisinha ou outra ela acha que vai mudando, mas como eu falei, é um trabalho que eu não acredito que nem com os meus filhos, isso vai mudar. Eu acho que é um trabalho realmente de anos para frente, porque é muito difícil mesmo. Então a gente começa a ouvir várias realidades da região, de coisas pequenas, que às vezes as próprias alunas do projeto, elas, professora, realmente, agora eu estou no projeto que eu entendo e como é, que a filha não é ninguém viu disso, deve acontecer aqui também, deve estar uma dor. Faz uma festa e diz assim, até 10 horas, mulher vem toda a casa. Por que, professora? Então assim, ninguém nota que a mulher que eu chamo aqui quando naquela festa é que elas vão venderem e que pagarem. Então, só quando elas estão no projeto, estudando, sobre as nossas reuniões semanais de projeto, a gente estuda, a gente não faz só projeto de ação. A gente diz, ó, hoje a gente vai falar sobre o futuro do estudo. E aí? Então a gente manda as meninas lerem textos. E aí a gente, inclusive, teve um caso bem marcante para a gente que a gente foi apresentar o projeto agora, há dois meses, para os alunos do primeiro período, dos dois cursos. E eu disse, não, vocês vão ter que falar, viu meninas? E aí vocês vão ficar só assim, atrás e vocês vão falar. aí parece que teve um dos dois cursos, vou deixar de dizer, eu vou começar a falar, mas parece que foi providencial. Porque um menino lá, né, levantou a mão e perguntou, fiz que não atrevisava muito o projeto, ele estava chegando, ela me referiu. A gente aprendeu muito desse negócio, desse negócio, tipo, joga ali. Eu vou lhe fazer uma pergunta, para quem puder responder aí você. Vocês acreditam que existe a cultura do estupro? Sabe, e as meninas que são alunas, e agora? Né, o que é que eu vou responder? Se eu quiser que existe, ele vai brigar. Se eu quiser que não existe, ele vai dizer, ó, então, você não acredita. Então, assim, a sorte é que a gente tinha estudado muito sobre o tema imanesa, que a professora do Brasil com oito morra frente, nem é com Deus, de uma maneira sutil, né, que ele disse, ah, então agora eu vou apoiar vocês, que agora eu aprendi que vocês estão estudando mesmo com a gente. Sabe, então, assim, aquele negócio bem, é, então, assim, agora se pode fazer. Então, a região é muito difícil de ser mudada, mas acho que ele vai, pelo menos, abrindo os olhos, né, em situações, assim, que acontecem, como eu falei, no show, entre outras coisas. Por que eu estou passando no show, se não prendeu a cabeça para me dar um beijo? Será que isso é normal? Isso não é normal? Então, a gente começa a abrir um pouquinho os olhos. Só o que eu estou pensando nos brindes, né? No final, decoem aí, quem está contou, está gravado, né? No final, vocês nem sugem. para a câmera, eu sou o Luciano Gorbis, carioca, mas eu estou do lado, do Rantins, para cá, se não assistiu mais cedo, não é? Se não comentar, é uma pergunta. Lá no FTO de Bolinas, todas as nossas situações acabam virando extensão, principalmente para a comunidade. É outra comunidade que está sendo pesquisada dentro do curso. e uma forma de trazer a comunidade para dentro e também para, de fato, mudar a nossa de envolve. A pergunta é, o trabalho de vocês, quando saiu, parece que foi uma escola, isso? E fora a escola, vocês tiveram alguma outra ou duas exceções, né? Nós sucessos dentro da comunidade local. Já deixo aqui o... Eu estou vislumbrando esse tipo de ação lá para as nossas crianças. Mas eu tenho que conversar muito porque não adianta nada. O menino fala para a gente disso. Então, tem que trazer a grande... Trazer os meninos para cá para produzir. Nós temos muitas meninas, mas é um curso de licenciatura de computação. E acaba aqui. As pedagógicas com muitas meninas e as tecnológicas com muitas meninas. Acaba tendo essa divisão clara no curso. Bom, essa é a questão de como vocês levaram isso para a comunidade, tá bom? Nós participamos de alguns editais da universidade, né? Porque a gente queria que as alunas e os alunos participassem, mas a gente também queria que eles tivessem algum bolso, algum auxílio para que o homem dissesse, não, vamos mudar esse projeto para eles. Então, a gente foi só participar de alguns editais e um deles foi o Probex, né? Que é um projeto de extensão universitária. Nós temos duas bolsinhas do Probex hoje. Então, o Probex, ele diz que você vá, né, para fora dos núcleos da universidade. Então, lá em Vizinho, não sei quem foi de escola hoje de manhã, mas acho que não foi, acho que eu vim chegar junto com a apresentação. As escolas, elas meio que não querem você lá, né? Então, assim, olha, eu quero dar um curso aqui para você. Não tem laboratório? Não, não tem horário. Não, só se for de noite. Não, só se for, então, assim, só se for de novo. Então, assim, eles começam a colocar um monte de perfis. Então, a gente realmente só conseguiu uma escola até agora que nos acolheu, assim, de uma maneira que eu digo, ah, Maria, que é a minha segunda casa, porque eles realmente nos acolheram, que é a escola técnica de Conanguá. Nós hoje temos dois alunos nossos, inclusive, que estão lá como professores. Então, realmente, a escola só foi lá, certo? Mas, enfim, eu sei que não é extensão ou não extensão ao pé da letra, mas acho que a gente faz outros tipos de extensão também. Certo? Certo. Eu acho que só a gente estar falando de um assunto que não é técnico, de informação, para as nossas alunas e alunos e até nos outros cursos também, porque vai gente de outros cursos, de outros filmes, para as palestras, acho que é até um pouco de extensão. Eu sei que não é como eu falei, não é o pé da letra, mas eu estou tirando um pouco do aluno daquela realidade séquita de sala de aula e estou dizendo, oh, é importante que a mulher faça a mesma coisa. O projeto do ID Girls, como eu falei no começo, ele está ligado a meninas digitais, sendo que eu acho que o nosso diferencial é essa parte realmente da conscientização. Todos os projetos que a gente vem em vista das meninas digitais e fica até a dica aqui também, para vocês que vão começar ou fazer novos projetos, é que não é que você só capacitar aquelas coisas que o pessoal disse, eu vou capacitar, eu vou fazer aqui um curso de scratch para capacitar as meninas a saberem que podem, mas vai estar lá para o universário e os meninos estão lá, tudo está falando dela, tudo achando que ela não pode. Então a gente também teve essa parte de conscientização muito forte e que no começo foi uma rejeição dos alunos. Eles diziam, oxa, vocês, eles nunca diziam isso para a gente, eles diziam isso para os nossos alunos. Eu acho engraçado, vocês estão aí dizendo que o projeto é para capacitar a menina, eu estou falando de feminismo, por que estão fazendo isso? Aí a gente fala, professor, não tem que dizer isso, estou aqui, quando eles falaram com a gente, aí, feminina, não tem o dinheiro. enfim, essa rejeição, essa extensão, extra-tecnologia, a gente vem fazendo bastante. Agora realmente, escola, aquela técnica que eu fui a única. Até então, certo? Oi, boa tarde, eu sou a Ana Rapaz, eu sou formada aqui no curso da computação, sou professora universitária, participo de um grupo aqui da faculdade de comunicação, de pesquisa, que é sobre gênero, tecnologia, digitalidade e cultura, e a pesquisa em gênero e tecnologia, principalmente, em relação à sociabilidade. A primeira pergunta que eu ia falar já foi confessada pela do Luciano Rapaz, que era sobre a questão de, porque, nos projetos de digital, normalmente, eles têm que estar pendentes, e antes do funil, que é a faculdade, que é o artibular. Mesmo que as meninas acabam não escolhendo as áreas técnicas, na hora de se estipular, porém, fatores. Então, teve os projetos que acabam aí, normalmente, tentavam cursar lá de colégio, que é o que você falou aí, de artes e artes e artes e artes e artes. É a escola técnica, não é mesmo? Então, a outra coisa, também tem a ver com qualquer homem que foi perguntado antes, é sobre essa questão de se... para saber se você perguntou, eu quero deixar claro que essas meninas, elas já tinham uma determinada feminista, ou elas estão criando isso dentro do projeto, e se isso saiu além, também, da questão da faculdade. Pelo ato, elas estão participando de outros coletivos feministas, elas estão se envolvendo nos debates, né, estudando, mais para... feminismo mesmo. e sobre a questão que a colega aqui perguntou, sobre o impacto, eu queria saber se ao longo do sistema da meta de 2015, isso, né, se você já notou algum aumento do ingresso de mulheres, se você acha que isso pode, né, através deles, de ser o boca a boca, todo o marketing que você está fazendo, se pode estar ajudando, né, potencialmente, de meninas, não só um curso de TI, mas não funcionar na faculdade. Então, temos esse problema também, né, de aumentar a mulher na faculdade. É, se você fizer alguma pergunta, eu me disse, tá? a gente seguir buscar as meninas na escola, né, como você disse, né, seguir na escola técnica, mas a gente também tinha preocupação muito grande em manter as nossas meninas já no exercício. Então, por isso a gente fez aquelas sessões dojo, né, porque eu disse, não, não adiamos as meninas entrarem, né, se vocês forem olhar em estatísticas e tudo mais, né, dizem que, tem um estatístico que diz que 79% das meninas que ingressam nos cursos de computação desistem no curso do primeiro ano. Então, já são poucas, né, e das poucas que ingressam, 80% praticamente desistem no primeiro ano do curso. Né, então, assim, a gente tem que trabalhar muito em manter as meninas na universidade. É, vou pra última, aí eu volto pra também, certo? Esse trabalho de manter, eu acho que já é um impacto do projeto. Eu tenho o risco que, né, da nossa realidade, exigem menos meninas desistindo do curso. Né, eu digo, isso é aquela menina desistir, mas ela tá lá. A gente tem um grupo lá, no WhatsApp, que é só das alunas, né, não estamos, nem eu, nem Vanessa, no grupo, mas aí nós vamos reuniões, aí tem um aluno que diz, professora, olha, fulaninha disse que desisti, né, mas foi lá pro dojo, e disse, ei, então, vamos ver se eu continuo aqui pra animação agora e não desisto mais. Né, então, eu acho que esse impacto de manter as meninas na universidade, eu acho que eu já, eu não disse que é 5% do projeto, mas eu disse que um formidinha do projeto já foi. Agora, a entrada, né, as alunas que estão ingressando na universidade, eu não tenho esse dado para te dizer ainda, mas eu não acredito que tenha impacto do projeto lá, né, porque é muito novo, né, eu tenho um projeto de dois anos, conhecidamente, essa entrada da gente e agora, foi uma entrada muito boa em número de meninas, nós tivemos seis meninas em uma turma de oito meninas na turma, então assim, oito meninas pra gente é muito, é uma turma de comparação, mas eu não atribuo ao nosso projeto não, esse impacto, sabe? Pode até ser, eu vou até perguntar agora quando eu rodar se alguns já tinham ouvido falar do projeto antes, mas eu acho que não, eu não atribuo impacto ao projeto, mas a permanência, sim. Esse agora, qual era o mesmo? Sim, as meninas que estão com a gente, né, que são as alunas que participam do projeto, elas não se diziam feministas, pelo menos antes da seleção, certo? A gente fez na seleção, na primeira seleção da gente, a gente ficou fazendo uma redação sobre o que elas achavam que era feminismo e, né, muitos diziam que não era, mas que, né, achavam bacana, porque aquela ideia de feminismo, daquela mulher que, né, se masculiniza, aquela mulher que não faz depilação, né, aquela mulher que não pode ser bonita porque ela é feminista. Então, a gente quis tirar um pouco desse estereótipo disso, das outras meninas, né? Não, não tem nada a ver, né? Então, a gente trouxe textos de feminismo dizendo, olha, somente a igualdade, é só isso, nada mais, né? Embora os nossos alunos achassem que o feminismo era realmente a mulher que ele sempre sucedeu a um. Então, a gente vem trazendo essa realidade. Então, eu acho que elas se tornaram, né, por entender o que é o feminismo, né, por estudar um pouco mais sobre isso nas nossas reuniões. Como eu falei, a gente sempre traz tendo umas das reuniões, essas reuniões não são só técnicas, não são só o que tem que fazer pra quem nessa semana? A gente diz, ó, pelo menos uma hora, a gente tem reuniões de duas horas semanais, de uma da tarde às três da tarde. Então, nenhuma ajuda é só pra discutir temas que estão, né, na moda agora. E a outra, a outra hora é pra ver a parte dela. Então, nessa discussão de tema, a gente vem, eu e a Vanessa, né, vem ficando bastante feliz, eu e a Vanessa. Feliz a Vanessa, as meninas, uma vez, estão pesquisando mais, né? Elas estão falando mais sobre isso. Então, pra mim, isso é um sonho muito grande, né, nas nossas meninas. agora, elas não estão ainda participando, né, de coletivos femininos na cidade, Até porque na cidade também não tem muito isso, sabe? Assim, como eu falei, abrir um coletivo de mulheres no campus, que Vanessa, que é a professora que corre junto comigo, faz parte, a gente teve que escolher, não, vai tudo, eu vou pra esse lado aqui, né, então ela faz parte desse coletivo que vem recebendo essas denúncias, né, procurando ações, mas as alunas ainda não, né, espero que ela chegue lá. É, é não, é da faculdade, inclusive a nossa diretora do centro, porque lá na UFPB existe apenas um centro de ensino, né, então a nossa diretora, que é a professora de agosto, ela faz parte do coletivo de mulheres também, junto com outras professores, junto com alguns alunos. Oi? Vai, 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 vai. Boa tarde, pessoal. Eu sou Fernanda Parva, sou, fui professor e aluna da professora Renata, hoje estou aqui na UFPBG Comp, uma aula de mestrado, também está pela professora Estival. Foi também professor substituto aqui, mas quero falar um pouquinho sobre, para organizar a professora Renata, pelo excelente trabalho que vocês estão realizando lá no, no campus 4. Falando, comentando aqui, com a Emeline, passa o filme na cabeça da gente, que participou dos primeiros anos da universidade, e viu o quanto foi difícil. Hoje, de ter uma sala de aula completa de meninas, eu fico encantado. Eu me orgulho muito de ver o trabalho de vocês. Quando eu iniciei o curso, até o quarto período, eu não tinha afinidade nenhuma. Nenhuma. Focam as minhas colegas, de fundo de sala, que me ajudavam a continuar no curso. me encantei pela licenciatura devido às minhas professoras. A Therine, Vanessa, Aice, Flávia, oi? Enfim. Ela foi minha professora de quantidades. Eu aprendi a primeira linguagem de programação, eu usei duas vezes a linguagem de programação com professores homens. Muito preconceito. Lá tem um curso no departamento, na sala do lado, que é o curso de design. N vezes, eu escutava os professores falarem. Não está compreendendo, vai fazer design. E era dessa forma. O curso de design, a maioria foi por mulheres e homens e a grande parte são deles. Então, quando a mulher fica gay dentro de uma sala de comunicação, é, com certeza, exclusão. E todas as vezes em que irmos apresentar nossos trabalhos, a gente percebia a cobrança maior dos nossos trabalhos. Eu vi que o meu colega estava fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de código do outro. Mas o professor não ia lá na mesa dele pedir para ele digitar o código. Mas, em uns vezes, eu tive o professor na minha banca, sentando do meu lado e a turma atrás, olhando se eu sabia digitar o código. Se eu tinha compreendido. Então, eu aprendi programação porque a professora Carla Tassiana ensinou muito bem. Aprendi um pouco de Java porque a professora Aila ensinou muito bem. Dezenas vezes que eu tentei estudar com professores, homens, houve muito preconceito. Então, eu fico extremamente feliz hoje ver que está tendo um trabalho tanto com os professores quanto com as alunas de dar continuidade às minorias que estão dentro da sala de aula. Eu acho que é brilhante o trabalho de vocês. Eu queria só compreender um pouco mais como vocês estão fazendo para incluir os professores nesses debates. Eu acho que é extremamente importante para que eles possam compreender que uma fala, uma risadinha de fundo de sala incomoda, incomoda muito e faz a gente excluir. A sorte foi que eu tive os professores e as mulheres na frente e que elas me inspiraram e me inspiram até hoje. Eu continuei no curso e me tornei professor por causa de vocês. Obrigado. Eu vou gravar que eu vou mostrar para que a minha a todas as professoras porque elas vão morrer em coleção, mas não sabem. como eu falei no começo, o nosso departamento ele é 50% hoje em dia de homens e mulheres e também é uma coisa que é difícil. Nós temos acho que 24 professores e 12 homens e 12 mulheres. É bem dividido em um mês. e é porque eu nem acho que o nosso departamento é um dos piores em termos dos homens. Então, tem isso tudo para não estar dizendo. Porque o nosso departamento é muito jovem. Todo mundo é mais ou menos da mesma idade porque é um campo de novo. Enfim. Mas existe, o que eu acho não é o primeiro que tem visto isso a gente. Muitas pessoas já vêm dizendo que o professor está tendo o professor pulando dele, tem o professor ciclando dele. eu acho que é mais difícil ainda esse discurso com os professores do que com os alunos da BIS aí da região. Porque o professor por ser professor ainda tem aquele o patamar de o que está me dizendo isso? Mas a gente procura sempre, sempre mesmo. Entrou naquela sala de apartamento ali, entrou eu e Vanessa e entra com a blusa e um professor fala uma coisa. E aí, as meninas estão realmente me dando aquele negócio bem assim. E a gente tenta. A gente tenta e aos poucos a gente nota que alguns professores realmente vestiram a camisa em termos de estarem com a camisa mesmo e dizer ah, que bacana. Por exemplo, agora mesmo coloquei uma foto ó pessoal de símbolo dos professores tô aqui na UFPA por shop das meninas digitais aí tem um que diz que massa outros que visualizaram nem responderam muito. Então assim, a gente sabe que infelizmente isso existe e vai existir como eu falei. Se eu falei para os meus alunos que a gente ia sofrer isso no começo porque eu mesmo pensei a ver que a gente vai sofrer isso entre os professores. Mas o que eu noto é que muitos estão melhorando. Estão realmente assim a gente inclusive teve uma reunião com eles bem informal naquela sala do DCX ali falando justamente sobre isso sobre essas piadinhas todas essas risadas sobre por que será que as meninas que estão atrás e os meninos que estão à frente porque será que os meninos acham que terminam a prova antes e as meninas não. Ele se ouviu assim coisas bem bacanas e coisas tentando dos professores. Mas o que a gente vai tentando? Eu acho que a ação dos professores é a ação de conversa mesmo, sabe? De uma conversa informal assim. Eu acho que vamos fazer hoje uma reunião dos apartamentos e a gente vai falar sobre feminismo aqui uma hora. eu acho que não dá certo não. Então a gente tem a conversa na hora do almoço mesmo, aquela conversa informal de dizer ah, sabe? Já é uma aluna da gente? E para ele ficar assim, ah, como ficou bacana. Ah, sabe? Então a gente começa a ter essas conversinhas de pé de ouvido mesmo, informais. Mas eu acho que aos poucos a gente chega lá e pede. Oi, boa tarde. Eu sou Paula Coutinho, sou licenciada em computação e sou professora atuar na área do ensino médio profissional e grande. E uma coisa que eu estou percebendo muito sobre a sensação de medidas na computação é que muitas delas escolhem entrar na licenciatura. então a gente é diferente do curso de de medidas na computação diferente do curso de sistema de formação a maioria prefere entrar na licenciatura. Lá também é assim mesmo com o mesmo com o projeto de vocês mesmo com esse movimento ainda prefere entrar na licenciatura que os outros. Nem tanto. Eu acho que lá é meio igual. Sabe a entrada dos dois cursos. Mas eu entendo das meninas que queriam entrar mais na licenciatura eu já falei porque não, então eu perguntei professora, né? Eu vou ser? Tudo bem, eu não vou programar não, mas é parecido com pedagogia, então eu vou ser professora. É mais fácil. Nós tivemos uma entrada no nosso curso, agora eu acho que melhorou bastante o curso de licenciatura. Eu fiz o coordenador do curso de licenciatura, eu fiz as duas pesquisas na cabeça. A gente teve uma conversa também informal, não foi dada de pesquisa, mas com a menina, mas eu acho que isso se refere com os meninos também, de entrar em o curso de licenciatura porque era o curso que deu aí para entrar na média do F, sabe? Então, por que ele está com licenciatura? Não, sei lá, você tem que ir em curso a F. E a gente faz um trabalho bem forte também nessa parte de dizer o que é a licenciatura de computação logo na primeira ou segunda de aula, sabe? Mas em termos de números de entradas, não. A gente tem uma entrada quase igual de meninas nos dois pontos. Mas talvez, hoje em dia, meninas que permaneçam, eu também não tenho para o que dizer de certeza, mas meninas de licenciatura permanecem, porque ele é assim. muito boa tarde. Meu nome é Elayne, eu hoje estudo aqui no curso de graduação da UFA, fui aluna da professora lá na UFB, aluna do especial de ciência da computação, e hoje passo na estrada do ciência da computação, em computação e educação, e sou orientadora do professor Sivaldo. Essa luta da gente de ser mulher e na computação, por incrível que pareça, eu comecei até quando eu cheguei aqui o meu orientador. E foi no monopéu que estudei fora, né? Infelizmente, na época que eu estudei em ensino, não existia esse tipo de grupo, infelizmente mesmo, porque eu acho que teria facilitado muito a minha vida. a professora Renata falando aí e eu aqui não sei o que se eu estivesse precisando da minha época. E, assim, a colega me perguntou se as meninas lá têm essa militância, eu vou responder a pergunta da minha época. Não existe militância na Paraíba que eu conheça de poderamento feminino. Isso eu vim aprender aqui quando cheguei na Bahia, muito com a Juliana, com a Ana que agora é o nosso empreendimento em Paquioia, com o professor Civaldo, que apesar de ser homem, ele luta muito pelos nossos direitos. A professora Débora, que também está aqui. E, assim, eu fico emocionada. Eu, desde o início, que eu acompanho, porque eu vi os grupos, né, que quase lutamos quatro, então, desde o início, a gente dizia, que legal que o pessoal está fazendo isso agora, porque tudo que a professora falou, eu estava aqui, sabe, emocionada, pensando. No processo de não ter onde morar, no processo de estar no interior e as pessoas falarem muito de você, não ter essa brotheragem aí que você falou, isso realmente não existe. O que existe é, eu tive uma sorte, pelo menos, que os meninos me acolheram, mas, aí eu também não sei até que ponto que foi sorte, porque, assim, eles acolhem você, mas eles sempre me acolhem daquele jeito assim. Não, você é café de colete, deixa aqui que a gente ajuda você, então, na hora a gente, na hora a gente acha bom, mas depois a gente viu que não foi tão bom assim. Eu gostaria muito de ter participado de um projeto como esse, que coloca só meninas, isso que você falou, professora, que a gente tem que estar atrás, é realidade pura. Aconteceu um episódio comigo, eu também, quando eu andei com as alunas, demorei a passar em programação, e aconteceu um episódio comigo, que, agora eu já estou formada para falar. Vamos falar o fato. É, não, vamos falar o fato. Eu tinha uma colega muito bonita, ela é muito bonita ainda hoje, e eu estava fazendo uma prova de programação, e eu tinha estudado muito para essa prova, já perto de ser formada. e aí, ela ficou me pedindo cola, e eu deixo fazer minha prova, deixo fazer minha prova. Então, lá, eu fiz mais uma coisa na minha cabeça. Eu peguei o rascunho, passei para a prova, e deixei o rascunho aqui na mesa. Na hora que o professor chegou, eu entreguei a minha prova, ela pegou o rascunho do negócio que entregou para o professor, e deixou, o professor deu uma nota maior para ela, sendo que ela copiou exatamente, ela entregou o meu rascunho ao professor. O que eu pude tirar dessa história que ele deu uma nota maior para ela? Está funcionando? Porque ela era mais bonita. Isso foi uma coisa que repercutiu muito entre nós, alguns, inclusive, eu pensei em denunciá-lo na época, porque, apesar de eu ter estudado muito, ela tirou uma nota boa, e ele me deu 5 quilos para lá, a média da gente é 7, isso ainda era. Então, eu não passaria na prova. Eu pedi para ele rever a prova, ele aumentou o ponto, e aí eu acabei deixando para lá, porque de qualquer forma prejudicaria ele a mim e eu já estava querendo informar. Mas, até nessas atitudes a gente vê que a gente é muito objetificada. Quando a mulher é mais bonita, ela merece uma nota maior, isso? Eu não entendi muito bem qual foi o critério de avaliação dele. Enfim, porque se era o meu assunto, a mesma coisa que eu tinha feito, eu não tinha mudado absolutamente nada. Ainda pedi para ele mandar para mim o scanner da prova, mandou, e era a mesma coisa. Então, esse trabalho de conscientização, isso foi um professor homem, deixa eu falar. Esse trabalho de conscientização é muito importante entre os professores também, para que não aconteça esse tipo de coisa. Então, eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo entre as minhas, comunidades, porque a gente também, não só com o talento e o curso, a estatística que você falou de 50%, eu acho que, eu fiquei dizendo na minha cabeça, desde as minhas colegas que se formaram, eu acho que é bem isso mesmo. 50% estão na área e 50% saíram e 50% saíram com o talento de outras minhas. Eu gosto muito da área de computação, hoje eu aprendi muito sobre empoderamento aqui, fico feliz que as meninas lá estejam aprendendo. E uma coisa, você, a Skerine, o Águia, a Annalise, são exemplos para a gente. Não esqueçam, eu acho que para mim, pelo menos, bem mais do que as minhas pessoas. Porque quando a gente está aqui, a gente pensa assim, nossa, eu quero ser como elas. Então, vocês são muito importantes, continuem fazendo esse trabalho. Eu acho que as minhas faladas não são tão bonitas para as minhas faladas, mas eu queria expressar a minha felicidade em ser fixo aluna e ter participado lá e ter testado lá e ter conhecido como vocês. Obrigada. Ganhei a vida para essa balança. Dois, amor, eu estou lá. E eu lembro que a Milar ainda era de fora, ela não era da cidade, então, uma pessoa do sul, a Milar ainda. Minha família mora no Rio Grande do Sul, são nordestinos, mas moram... Eu lembro que a Milar ainda eu vi de fora, imagina, né? Mora em Rio Tinto, a Milar ainda deve ter sofrido um bocado aí mesmo, né? E a gente nem sabia naquela época, porque a gente não tinha, as meninas não chegavam até a gente para viver. Então, a gente tinha muito isso, aí, quando a menina ir para a aula e a gente ir à nossa aula e está tudo certo, né? Então, assim, é muito difícil fazer isso com o professor, mas a gente vai tentando aos burros. O que eu acho mais interessante nesse processo é a gente começar a perceber a realidade das meninas, como você mesmo disse, né, Milar? Não é meio a peluquinha, né? Então, eu acho que perceber a realidade é encontrando a vida. E eu acho que figuras, como você falou, eu me inspirei nas professoras. Eu acho que falta muito isso também na área de computação. as meninas, elas não têm porquê que se inspirar. Quando você diz assim, me diz aí pessoas famosas de computação. Quem vem na cabeça? Bill Gates, Steve Jobs, não vem homem. Ada Lopes. Não vem nenhuma mulher. A primeira pessoa que vai amassar. Foi a Ada, a Ada, todo mundo sabe, não, você já foi da programadora, né? Mas foi isso que foi atrás ali. Então, vocês. É muito distante. Então, assim, hoje em dia, as pessoas de distante são pessoas, né? São homens. Então, a menina, ela tem muito instinto de inspirar. Então, eu acho que falta muito isso também na área de computação. Então, eu acho que para o nosso curso é uma vantagem, porque tem muitas professoras, mas eu acho que outros nem tem tanto assim. Acho que falta mesmo essa figura de... Praticamente, as mulheres eram professores da área de panagogia. Ah, entendi. Não, eles eram professores de idade. Da área, até o centro de panagogia. É, na agência que tem lá, lá não, sabe? Lá, eu coloco isso num pouquinho de tudo, a área técnica. Então, eu acho que isso realmente favorece. Até essa figura dizer, não, eu vou poder ser igual aquela pessoa lá. gente, olha, olha, nesse nosso tempo, são 15h45, vou abrir aqui mais uma pergunta viajeita, que eu já tinha pedido, e aí, no retorno, o que é que a gente faz? A gente faz um manchinho aqui rápido, no retorno, a gente faz o quê? Se apresentar rapidinho, o canal de quem é, o que a gente faz, quem não se apresentou, depois eu vou apresentar a iniciativa do Meninas Digitais, regional Bahia, apresentar um vídeo, que a gente tem aqui de alguns relatos de pessoas daqui da universidade sobre essa experiência na computação, tanto de mulheres, homens, mulheres negras, homens negros, mulheres trans também, a gente vai fazer aquele relato, e depois a gente vai conversar sobre como a gente criar mesmo essa rede de iniciativas, que a gente possa se apoiar, eu tenho meu projeto aqui, posso apoiar o projeto lá, tenho isso, quero fazer um evento, como é que a gente realmente tem essa ideia. Então, fala com o Geisa, e aí, a gente está no lanchinho do Brasil e retoma, tá bom? Olá, boa tarde, eu não sou a da de computação, estudando em publicidade, no fundo eu voltei para a área de computação, tecnologia, na verdade, porque eu já tinha passado por mais terríveis e bizarros na empresa, na empresa de tecnologia, e aí eu resolvi com um convite que recebi de dois amigos para montar o Rails Girls em Salvador, e ele está em diante e montando vários grupos de tecnologia, eu ajudo vários grupos de tecnologia, várias vezes. Então, eu posso falar do Pai Leis, a gente tem um grupo que é Mulher HTI, que é um grupo de suporte, que assim, toda vez que eu vejo uma lacuna, justamente isso, de manter as alunas, a gente está conseguindo muitas meninas, no sul do Brasil tem muitas meninas, o aumento vai disto a 30% do ingresso, mas na hora de elas... Depois do primeiro ano. nos quatro anos elas não conseguem, elas saem da faculdade. Então, a gente começou a fazer iniciativas para manter, então, esse grupo de apoios, a gente tem feito, telegrama, Facebook, para que elas possam falar e ter outras meninas que estarem funcionando. Essa questão da atividade também é muito, pesa bastante, então, a gente está sempre procurando mulheres. eu sou mais chata ainda do que as meninas que terminam procurando mulheres de fora do Brasil. E eu falei, cara, tem muita mulher no Brasil, ou quase desde o Brasil, de comunicação, por que não convidar essas mulheres para poderem participar? E ainda mais da Bahia, então, tem evento aqui que eu estou dentro da organização, mas tem isso, nos eventos de tecnologia, eu também estou, e tinha um saco de pessoal na organização, para o código de conduta, eu sofri muito também, nos eventos de tecnologia, eu falo, não, tem que ter o código de conduta para o cara aparecer no banheiro, das meninas, como aconteceu comigo, e outras coisas, todos os meninos ficam sabendo, mas você pode ter o conduta, então, participar de tudo que a gente puder. Claro que assim, a gente fica sempre conversando com as outras meninas que são organizadoras para que esse ato se espalhe, não tem que ser dada em uma ou duas pessoas só. Essa questão dos professores, algumas alunas começaram, eu comecei a receber várias denúncias, e como é que eu faço? Eu falei assim, olha, eu não sei se a denúncia nesse momento, porque tem aquela questão, gente, a pessoa quer se manter na faculdade, quer terminar o mestrado, quer terminar o doutorado, e não é que se for ele que vai complicar se ele for denunciado, que é uma cúpula, e vai prejudicar a vida acadêmica dessa menina depois. Então, são situações assim que até hoje eu recebi depois dessa criança e não sei o que fazer. Eu já era feminista, antes da questão da militância, as meninas não são. Eu posso partir de vários grupos de tecnologia, que eu coloco com o mundo inteiro e principalmente no Brasil, de várias regionais. As meninas não são feministas. Elas começam depois. Quando elas olham feministas, eu já era antes de entrar nos grupos de tecnologia, mas por outras questões. E aí, quando a gente vai conversando essa questão do feminismo, elas começam a pedir textos. Então, a gente tem um repositório online com todos os textos. O que é que é a primeira onda? O que é a segunda onda? Porque essa coisa histórica é interessante. Tem os debates. Então, não é também fazer a parte de curso, de aprender a programar, desenvolver, melhorar todas as vias ágeis, mas também você dividir a dureza do dia, a dureza do trabalho, a dureza do dia na escola, a dureza na faculdade. Essas coisas, a gente faz encontros com as meninas que elas saem abrindo o coração e recebendo o colo, que é muito importante esse autocuidado também. Eu comecei a ver que se a gente não tomar conta, a quantidade de meninas com depressão nessa área de tecnologia é muito grande. As minhas amigas que fizeram fazer a atenção comigo na área de tecnologia, elas não querem nunca mais, pode ser o salário que for, e se eu já ouvi delas. Alguma recebeu um convite do Facebook para ganhar, sei lá, 10 mil. Ela não quis, ela falou que não volta de jeito nenhum para essa área, porque ela não quer passar por tudo que ela passou quando ela estava em uma grande empresa aqui no Brasil. Então, essa questão também dos professores, eu queria saber assim, como é que você, porque você faz parte dentro da universidade, mas um grupo de fora, como é que faz? Por exemplo, eu estou participando também do União Digital, faço parte do Giga, pra estar, e tem o IFE, vai ter outras universidades que eu estou tendo contato, que as meninas se esperem, como é que eu posso montar um grupo aqui para começar a mudar com a realidade? Ah, então assim, já tem um convite para o IFE, para a participação, eu estou mandando um grupo lá para poder, porque os professores convêm. Há várias histórias que eu fico ouvindo lá, e fica assim, esse negócio de essas denúncias é interessante, porque a gente, na hora, se analisa, pegar o colírio de Juliana também, para a gente fazer esse cartão no União Digital e dar apoio para as meninas que estão lá, como é que ajudar elas, como é que elas vão falar com os professores, porque não é só o professor, mas é o diretor, a coordenadoria, é o diretor, é os alunos, todos eles têm suporte, digamos, de nada contínuo e de outras coisas que eles fazem com as alunas, mas você não pode ir fora, tipo, PIDA, RaysRow, qualquer outra tecnologia, se você quiser entrar em contato, como é que é isso, de falar com o colegiado, de procurar esse apoio, busca? no nosso departamento, como eu falei, as meninas que começaram, as alunas que deram a caminhão, o convite foi aberto a todo mundo e eu fui junto com a Vanessa e elas nos encantaram, até o dia de fora, vocês botaram algum pozinho naquele chato, é a certeza, e eu disse, não, então a gente vai fazer o projeto, então eu acho que assim, assim que a gente pegou o projeto, a gente disse, vamos fazer, a primeira coisa que a gente fez foi tornar o projeto departamental, ou seja, oficializado, em uma reunião de departamento, que é reunião de todos os professores, um projeto escrito, dizendo quais seriam as ações, cronograma, para tornar oficial, dizer, ó, professores, começou o projeto, igual a qualquer outro projeto que está escrito, que exista, esse é o nosso projeto, então você sabe o que nesse projeto? isso que está aí no papel, né, quando você vai vendo no decorrer do projeto, então eu acho que é importante essa oficialização, sabe, junto, dentro da universidade, porque, enquanto o projeto não é oficial, parece que é brincadeira, né, parece que há um grupo de meninos ali que estão se reunindo, estão se reunindo aí, né, feminismo e tudo mais, então para a gente, esse passo foi um passo importante, oficializamos no departamento, ou seja, todos os professores, né, todos os professores, no caso, né, ficaram sabendo que o projeto existe, então eu acho que é uma parte importante, como se alisa o projeto junto ao departamento de professores. Uma segunda parte importante para a gente também foi a gente ter conseguido, quando foi assim, fevereiro que lançaram os editais dos projetos internos, já recebem, a gente disputou em todos, Pro-ISEM, Pro-ESTE, Pro-BET, foi jogando, quando a gente escreveu um, escreveu outro, vamos, vamos, e quando a gente passou em torno, isso foi uma surpresa, menina, você vai ter bolsa do Pro-BET? E é, vai ter, então acaba que vai dando mais uma credibilidade ao projeto, sabe, enquanto é só conversa, enquanto não é oficializado, né, os professores não dão tanta credibilidade, assim, em vez de mim, né, isso acontece. Então, acho que duas coisas que ajudaram a gente até a credibilidade, junto ao nosso departamento de professores, foi isso, oficializar e estar em todos os editais. Tem esse tal, a gente está submerso em projetos, né, porque a gente quer realmente que as alunas tenham bolsas e que trabalhem com carinho e ainda mais com dinheiro, né, porque é importante, porque a gente sabe, a gente na universidade, né, mas a gente sabe que o trabalho voluntário, ele não vai ter tanta importância para o aluno, quanto o mundo que negocia, a realidade da universidade, e infelizmente, né, a gente sabe que isso acontece, ainda mais na nossa, não sei como é que está a vida de vocês, mas na nossa a realidade está, né, terrível, assim, aluno sem bolsa, projeto sendo cortado, então acontece que quanto mais gente tiver, melhor, né, para manter o projeto. Mas mesmo assim, com tudo isso, oficializado e tudo mais, a gente ainda ouve, né, uma piada de um outro aluno, e a gente está levando, acho que é o jeito, né, não tem muito o que fazer, não, mas acho que a ideia é essa, eu acho bacana, a ideia é de ter um fórum e vocês discutirem aqui, né, o Regional da Bahia, daqui eu acho que vai poder sair um fórum, assim, coisa bacana, né, no segundo momento, né, justamente para ter esse projeto, para vocês interagirem, né, e trazer ideias novas para cá. Deixa eu dar uma palavra aqui. Então, exatamente isso, nesse primeiro momento, nós trouxemos uma música inspiradora para projetos, né, porque a sua fala foi bastante inspiradora, né, e era exatamente isso que a gente queria, né, experiência real, concreta, em que a gente pudesse se espelhar, né, e estar reproduzindo. E aí eu queria aproveitar, né, teve o Luciano, ele foi que não saiu, mas ele já resultou, né, se ele queria levar o projeto, para Tocantins, e aí, ah, era bom, vou trazer uma menina, para levar o projeto, né, e aí, queria aproveitar, que foi esse festival, que chegou aqui, e dizer que quem trouxe o menino digital regional, Bahia, que ficou um posto aqui, para esse festival, né, então, assim, enfim, o Partido Nacional é cristiano, né, nacional, então, assim, hoje, ele já passou o bastão, né, para mim, né, e Daniela, e todas as parceiras que a gente tem aqui, mas, assim, mostrar que é possível, né, e agradecer a Cibaldi, né, por um bocado, continuando, continuando, então, a gente está encerrando esse primeiro momento, né, jogando aqui, nós estamos encerrando, no primeiro momento, só, deixa eu levantar um pouquinho, de fazer um lanche aqui mesmo, lá, a gente tem que ter uns brincos ainda, aqui, ah, o brasil, o brasil, o brasil, tá louco, o brasil, tá louco, o brasil, O brasil, o brasil, e agora, se resolve o brasil. Porra. Fá louco, e agora, Bom, agora que estamos abastecidas e abastecidas, vamos dar continuidade à nossa programação. Bom, como eu disse, vou apresentar aqui para vocês o projeto Meninas Digitais Regional Bahia. Ele é um projeto que faz parte do programa nacional Meninas Digitais, que é cancelado pela Sociedade Brasileira de Computação. E aqui, no nosso grupo de pesquisa e extensão onda digital, ele é um projeto do programa onda digital. Projeto de extensão do programa onda digital. Bom, quem somos? Aqui tem uma partezinha da equipe. Logo ali no início tem o professor Esivaldo Márcio, que foi um professor responsável por trazer esse projeto e essa ideia aqui para a UFBA. E atualmente a gente tem como coordenadoras a professora Débora Vidala, que se encontra aqui, e a Daniela Feitosa, que não pode estar aqui no momento. E aqui tem algumas pessoas que são integrantes também do projeto. A Zeta, Tayane, Rosimere, eu, Lidiane, Ana Carolina, Beatriz. E aqui algumas das meninas aqui, em algumas das reuniões que a gente participou. Uma partezinha aí não. Bom, a gente entrou nesse projeto, né, porque a colega aqui já lembrou. Primeira programadora foi Iaga. Então, né, por que a nossa primeira programadora foi uma mulher? Por que tão poucas meninas na computação? Né, o que é que aconteceu lá em 1985, que começou a ter que invalá-se em uma das mulheres que atuam na computação, que fazem cursos na área de computação. E a estatística é bem ligada pela professora Renata, que mesmo aquelas que ingressam, 80% desistem no primeiro ano. Dados do IBGE. Então, a cada 100 estudantes matriculadas em cursos de computação no Brasil, somente 15 são mulheres. E essa estatística aí, eu já acho que às vezes ela está sendo boazinha, né, porque tem turma que entra uma e olha o marco. Então, 72% dos candidatos contratados para cargos com recompensas acima de 8 mil eram homens. A diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de TI, com a mesma escolaridade, mesma função, chega a 77%. Então, né, por que isso acontece? E aí a gente veio estudar aqui o nosso cenário, aqui na UFBA. Então, aqui, essas estatísticas são do ano de 2016, final de 2016. Em ciência da computação, a gente tem 10% de mulheres. Em engenharia da computação, 10% de mulheres. E licenciatura em computação, aí tem um aumentozinho, como a Clara já tinha levantado, 16,7% de mulheres. Sistema de informação também, em comparação à ciência da computação e engenharia, 17,8%. E no mestrado, a gente tem 22,4% de mulheres. E no doutorado, que não está aqui no inglês, mas tem 25%. Então, vendo que mesmo nesses níveis superiores, ainda é um quarto de participação. A gente vê também, né, por aí, vagas de emprego que colocam mais explicitamente. Requer taxabilidade para ter que existir sexo feminino, mais para o masculino. Então, o que é que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Algumas iniciativas, né, da ECC aqui no Brasil e no mundo também, se a gente estão nacionais e internacionais. Aqui são alguns dos projetos que também foram integrantes do Meninas Digitais. E, no ano de 2015, foi que a gente começou mesmo com essa ideia de trazer os meninos digitais para cá. E, em 2016, foi que é sete vão nos meses, né, vamos trazer para ter o Meninas Digitais. A gente começou de formativo, da prazer naquela discussão, sempre que podia a gente trazer nas mesas redondas, em eventos, mais aí. Programa Nacional, cancelado pela Sociedade Brasileira de Computação, é o Meninas Digitais, que aumenta a participação feminina nos cursos digitais. Então, em aglutina essas diversas iniciativas que tem por aí, a forma do Brasil. E, no final de 2015, foi que nasceu aqui a Regional. Como um projeto de extensão do Ombro Digital. Bom, nosso objetivo, divulgar a área da computação, fomentar a participação feminina nos cursos, incentivar mais mulheres a atuarem na área e mostrar que a computação é para todos e todas. Bom, dentro das ações, a gente já realizou algumas mesas redondas, inclusive no nosso workshop, no nosso fórum também, que a gente realiza. Então, temos mesa redonda com a professora Silvia Bin. Workshop de profissões e escolas. Então, essa aqui que está aparecendo aí de branco é a Daniela, que é a outra coordenadora aqui do nosso projeto. Então, a gente faz o workshop também em escola para mostrar o que é a computação, o que é o curso de ciência da computação, sistemas de informação, o que é licenciatura, qual a diferença. Minicursos exclusivos, que a gente já fez para ela, que foi o minicurso de Android, com a participação da Karine Figueiredo. A gente lançou a nossa página, a nossa fanpage, curtam lá, nas redes digitais lá, no dia 8 de março desse ano. A gente aqui, como projeto de extensão, a gente realiza cursos de indicação à programação, com turmas exclusivas para meninas. Então, a gente já fez três turmas, esse semestre agora a gente vai fazer a nossa quarta turma, e dessas a gente tem cerca de 40 meninas já que concluíram esses cursos de indicação à programação. E aí agora a gente está naquele processo de buscá-las e saber o que é que elas estão fazendo, se elas continuam fazendo algo na área. Algumas a gente já vê aqui mesmo, na UFBA, sempre que tem um curso, elas participam, estão mais ativas nessa área da tecnologia. Mas a gente vai fazer um trabalho de investigação de como é que anda isso. Também a gente já levou algumas das alunas para assistir, já está falando de cinema, a gente vai assistir o filme Estrelas Além do Tempo, mas traz também esse retrato das mulheres, na importância das mulheres lá no processo lá da nada. A participação também nos workshops, no IT, que é o principal workshop que trabalha com o tema, a gente já trabalhou por lá também. E o Desafios Bahia Hackathon foi uma das atividades aqui que a gente fez. Teve o apoio da Secretaria de Políticas para Mulheres aqui no Estado da Bahia. E foi o desafio Bahia Hackathon, com o tema Respeito às Minas. Onde as equipes eram incentivadas a desenvolver aplicativos de combate à violência contra mulheres. Então as equipes, no regulamento, a gente colocou que as equipes deveriam ter maioria de meninas e tudo mais. A equipe ganhadora tem a participação da Ana Carolina, que também é um membro do nosso grupo. E também a gente está preocupado com a questão de raca, né? A gente tem uma estatística aqui, do IBGE, que diz que no Reconcavo Baiano, que inclui a região metropolitana de Salvador, mais de 70% da população é de presos e passos. Porém, quando a gente chega nas salas de aula, discursos de computação, não é essa a realidade refletida. Então a gente também tem um projeto aqui, que é um projeto de pesquisa negras e negros na computação, das ciências, que é uma pesquisa que começou a partir de um financiamento da Fundação Carlos Chaga e da Ford Foundation. E a gente já apresentou trabalhos no ITE e sobre esse tema, a gente vai ter também agora um artigo a ser lançado em breve. Então lá no ITE você já pode ver dois artigos relacionados a esse tema. Se vocês pesquisarem na internet, já conseguem encontrar. Bom, ações em andamento, essa é a quarta turma de programação. A gente trabalha aqui com o ambiente mudo, nos discursos, a gente está fazendo uma gamificação nesse ambiente, levando em conta a temática de participação de mulheres na tecnologia. E a gente tentou aqui, né, agora nessa semana, na sexta-feira, fazer um encontro com Calóres. Mas não prendam-se. A gente chamou Calóres de... A gente tem aqui um curso que chama Bacharelado em Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, chamamos alunos desse curso, Engenharia da Computação, Sistema de Informação, de Ciência da Computação e Ciência da Computação. E deu, em média, 120 meninas de 2017-1 e 2017-2. É porque o PI, que é o Bacharelado em Interdisciplinar, entrou muito o semestre. Só que vieram fritos. Ah, dá. Não vou falar só prazer. Mas foram dois, todos os diversos, enquanto os próximos de café. Mas tem um medo de acalorar, para ser um tipo, será que não era isso? Isso, Daniela, a coisa não foi essa mesma pessoa, para que ficaram que era atroce, alguma coisa, e a gente, nós duas, essas duas que vieram, e algumas do grupo que estávamos, começamos a abraçar estratégias, de como a gente vai fazer. A gente vai ter que ir na sala, porque, provavelmente, pode ter acontecido isso. Se for um troço, o calor, e aí, que esse negócio é só mulher, então, realmente, a gente está traçando estratégias, para ver como, mudar esse cenário. E, dessas duas, os depoimentos, já trouxeram mesmo, essa questão, de que se fica um peixe com a água, na sala, que, às vezes, está conversando, está conversando, entre as pessoas da sala, você começa a dúvida, você começa a conversar, daqui a pouco, você está falando sozinho, não vai te deixar o nosso canteiro, não importa mais a sua opinião. Então, só dessas duas, a gente já ouviu, o relato desse tipo, então, imagina se a gente conseguir, entregar o maior número de meninas, cada tipo de depoimento, que a gente, isso tá aqui. Bom, como eu tinha dito a vocês, passar aqui um vídeo, que a gente apresentou, uma prévia desse vídeo já, né? Debra quer falar? Não. Debra não quer falar nada. Eu já. A gente participou, no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, de uma mesa sobre diversidade de gênero na computação, mas foi Débora que participou, lá na mesa, representando o grupo ONDA Digital, e aí a gente apresentou uma prévia do vídeo, que agora a gente já deu uma editada nesse vídeo, e agora a gente vai mostrar aqui para você, primeira mão. É, o sistema tá com som, como é isso? É esse daí, o primeiro. É o primeiro lá, mas todos gostam de ter a face gráfica. que não está falando, é isso daí, é isso daí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou começar a acessar, mas eu espero que você apareça na aula de agenda. Pode começar a acessar, mas eu espero que você apareça na aula de agenda. Meu nome é Luan Meneses, aparentemente eu sou estudante aqui na Última, se você está com preocupação. Eu sou o diretor Andini, eu sou formado, sendo informado em toda a lei. Oi, eu sou uma hora, eu sou uma mulher filha, aparentemente eu estou precisando de uma informação da lei. Meu nome é Luan Meneses. Depois da gente precisa do seguinte ao final, não pode? Tá, eu me chego da maneira de ver, eu chego com a informação aqui na aula. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, é um processo muito complicado, eu me vi no curso, eu me senti confortável no curso. Então, foi um processo, o curso que é um semestre, foi um processo muito difícil para conseguir me sentir alegre dentro do curso. Porém, em geral, esses colegas, eu sei o que eu quero. O nível da minha felicidade é trabalhar com seis colegas, e como eles são lindos, então, de 2012 para 2017, eu não tive a resmerda, então, lindos e tudo, completamente abraçado. Uma das minhas referências mesmo de aprendizado na comunicação foi a melhor que faz a questão de informação sobre a pessoa que me ensina a forma mágica. Uma mulher, uma mulher negra, que me ensinou a programar, então, a dificuldade em acertar, a dificuldade em acertar, talvez, aumentando a medida do tipo isso, porque eu tenho uma mulher que me ensinou a programar, eu tenho uma mulher que me ensinou a programar, eu tenho a lógica da comunicação, que é uma dificuldade para muitas pessoas. Considero que eu tive sorte, porque eu tenho um trabalho dele, porque, apesar de ser um curso maior para mim, um curso de homens, que eu tenho um estímulo, que eu tenho um estímulo, que eu tenho um estímulo, que eu tenho uma energia, que eu tenho um comentário, que eu tenho uma das coisas machistas, que você faz, etc., ao mesmo tempo, é um curso que eu e as colegas que eu tive lá dentro, porque jáあー bem esta fé um curso que eu tenho um curso e outro curso, eu tenho um curso hoje. A gente tem um negócio que é uma coisa que se mudará, mas a gente também tem coisa, a gente não tem isso. A gente tem uma coisa que aí, tem um pouco que a gente vê, o fato que a gente tem, a gente tem uma organização. A internet é a gente chama de sal, 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 de sal. A gente chama de sal, de sal, de sal, de sal, de sal. A gente chama de sal, de sal, de sal. Porque mulher, ela não tinha, sabe, obrigada pra ver a noite, o trabalho e essas coisas todas, mas... Ela é muito diferente da edição da sótica. Nem que se quiser, na frente, a mulher é que sou respondente. Cuidado, espitulhado. Então, ela sai dessa forma. Então, essa falha de... Mulher, irmão, tem gada, vai ficar... Primeiro, ela sai do trabalho, ela fica fazendo gada, e segundo, se ela ficar no trabalho, vamos ver que ela é irresponsável, tá? Mas, por um dia, a gente ainda não deve, deve, é que ele tem que falar com uma pessoa, para o resto das palavras de novo. E aí, infelizmente, por exemplo, eles... No passado, eu acho que eles falam, que eles falam, que eles falam, que eles falam... De ir com uma mulher e a Inês, formando-se uma informação lá, e elas falam por 10, pois um, fazendo o trabalho dela, foi sobre a indicação do discurso, de discurso que eu... Des은o mesmo, nawet em place certamente, de Chyter e, para um exemplo, de cáleter, screw em genteila, e da ele tem maraudambix, de disser que é simOL que vocês falam, que vocês falarem aqui toB. O nosso, nossa, eu não medaleimo, porque vocês falam assim, mas somb. Os dinos é distração, já vejam igual a situação, claro, osè pulled ahhh, eu não vou mim, eu dive a missão para virrero. Noi, eu não vou me! O nosso ano opimente, eu ador de garantir para a t Pusha mãTer mecânca, ela Eu vou te receber e aí, eu fredando, que estou no initially ah americano cont44ou! E eu vim visualizar com uma mulher que eu acho que eu sou uma espiritualmente. E aí, tem que ser novidade, mas eu tive muita sorte de formato. E eu tenho essas coisas. Atualmente, o meu trabalho principal tem sido o Neoncestia que a gente ilumina, que é um grupo formado por homens e mulheres. São um monte de sistema institucional, biotecnologia, uma área distante. Uma biotecnologia e um instituto. E a gente trabalha com os homens e mulheres diferentes. O nosso corpo é a programação de tecnologia, muito individualismo. E a nossa ideia, o nosso mote, é contribuindo para que essas meninas, está dizendo que elas são consumidores da indústria. E a gente sabe que tem muitas festas, e tem uma área de até mais mulheres do que outras. Mas o nosso texto é uma área de salão para o SUS. E na liberação, a gente tem uma primeira análise de cinema. Uma jovem, 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 uma jovem. E aí, tipo, quando eu vi, por isso, no Paláris, eu tivemos um momento em que a gente se aprecia uma dor. Isso é um acontecimento muito bem, uma jovem, a gente chegou a um padrão de salão, com uma boa felicidade, nossa. E eu acho que isso não está tudo na verdade, mas eu não sei que já está. Aí, o que eu tenho uma lei no site com um rodinho, e me está fora, não sei. Isso é muito bem, é tudo bem, os pontos que ajudam a passar por uma verdade mesmo. E aí, a maioria a gente está aqui, a maioria conhecia, não, eu estou falando bem quando a gente está aqui, eu estou falando bem porque eu tenho uma boa noite, e eu tenho que falar de uma coisa... E aí, é, 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 é... Mas eu ainda ainda há muito distante para a realidade das medias. Então, tudo bem. E aí, as pessoas, o traigo é um dedo. O negócio é igual. Não é, 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 é um dedo. Não é, é, não é, 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 é um dedo. A gente sabe que tem uma pessoa entre atalhista, como perguntar em leitinhos, em uma caminha, em um carmato, etc. Aí, você tem isso. Quando você está trabalhando com as minhas questões, no meio, você tem que pegar um ânimo, que você torne isso, que é difícil, porque é por causa da pincelula só. A pincelula só é estruturando. E, ao mesmo tempo, tem que estar voltando a criar os atalhistas, e criar mais maços. Eu acredito que, sabe, que os vínculos que elas tinham, ajudam a construir essa pesquisa, essa pesquisa, essa pesquisa, essa pesquisa. Então, a gente fala para a gente que elas conseguem. Então, elas passam, elas são uma brilhada, por exemplo. Então, elas passam para a pincelula e compreendam essa arquitetologia, e, para a estrada, a estrada, a estrada, a estrada, a estrada. A gente começa a ser muito boa para nós, não é? Vou contar com a gente um pouco sobre a minha pesquisa, em que eu realmente não me lembro da minha apontação. Eu mexo com computadores desde criança, mas foi em 2015 que eu decidi estudar o fabrico dos computadores que são eficientes. E, quando eu vim lá na Unifax, eu comecei a estudar o acessamento de informação. Eu também falo entre as múltiplas, muitas possibilidades, em geral, a educação, a ciência da computação, qual o que melhor avalia a provar o estado da Unifax, que era olhar os sistemas, e entender o que é a computação em princípio. Então, isso é o que acontece quando você aperte uma pedra, e o que acabou de responder, eu ia entender, porque, mais que o braço, desde criança, eu não fazia ideia do que era o que estava acontecendo, tinha uma família. E, por exemplo, com essa forma que eu decidi, eu decidi estudar, que estudar a informação, só nos seus cálculos, porque, porque, eu sabia que o que tem melhor uma função de cálculo por aqui, mas não era certo. Então, agora, vocês veem a economizar, em vida de turístico, que vai me dar um pouco de risco, o que eu quero ter. Então, em 2015, eu estudei na Unifax, foi uma boa aula. Foi em estudos básicos, apesar de irmos com grandes sistemas de arquitetura, e com fatores de arquitetura, determinam todas as pessoas, todas as funções da arquitetura, e... E foi... Foi bom. Foi uma busca aí. Conhecimento. Foi a aula de exercícios, na aula de turma, e fazer o ensino de uma aula de turma, de uma nova dificuldade para acessamento de construção, conseguir para o Cientro de Tecnologia, eu estudei sobre um novo curso de Cientro de Tecnologia, estudei para mim. Eu vi muita salva no aglomamento do Cientro de Tecnologia, e... E eu estava com um pouco de sistema de compasão, e eu saí de passar a aula de turma, e fui. Na hora que eu passei no meio do caminho, se for, eu parei para repetir, porque eu estava fazendo uma mecânica, ele me ajudou muito a mim, e eu percebi que... Era aquilo que eu ia fazer, que eu ia fazer o programa, e na nossa aula, digitando, contando, o programa é mais, é a área do Cientro de Tecnologia. Você escreve algo, e o computador faz aquilo que você sabe no telefone. O que é chamado? Lembra. Só digita o telefone e o telefone. E não tinha nada melhor do que... de sala, o código de telefone, e percebeu como... Mas, ainda, não era... o que eu ia fazer com o próprio processo? Eu fazia a pensória de quando seria mais perto desse trabalho. Eu lembrei que, quando eu estava no sistema de informação, mal em baixo, eu estava procurando estados, e eu não consegui conversar de uma maneira nenhuma. Se eu falo, isso daí, isso vai ser muito difícil. Porque eu vou passar para o marinhos, estudando o sistema de informação, e a gente vai fazer todas, algumas coisas que eu lembro dos sistemas, mas, e quando saia lá fora? Já era difícil para as mulheres. Como é que vai ser para uma mulher de França? Como é que vai ser para mim? Como é que vai ficar o país? me entender. E aí, eu me lembro do computador, sobre matemática, sobre a área, e eu falei, quatro dias, eu tenho uma área só de que ser a queira. Porque elas, 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 Porque quando eu comecei a pegar as meninas na história de dança, a tocar uma imagem na história de dança, e eu percebi que era um ambiente que talvez fosse muito mais acolhedor, porque isso aí era o ambiente esperado. Eu não fui esperado em um ambiente que era para que o museu, não teria algo com mais um lugar que eu coloquei as partes, seria esperado. E eu optei se não colocou nenhuma sorte, de não ser confortável, mas era a mesma sorte. Se eu fosse, para organizar ele na população, isso talvez me trouxe sete milhões de contribuídos, não, talvez eu fico antes. Mas o medo e o que ele achar que vai ser mais confortável nas artes, não sei se é um favorito. Quando eu cheguei aqui, foi justamente a puxão, por mais que a gente vai se preparar, a gente vai passar para o puxão. Quando eu ando a curva, sei lá, tem mais duas meninas, uma turma de 40 ou 50 pessoas, então é bem estranho, porque a gente tem muito tempo um estranho menino, e depois um tempo vai começar a fazer, a gente vai deixar populares e isso. A gente vai continuar, tem muito tempo, mas a continuar o presidente. Eu participar de ações, porque eu digo, ações que não vão precisar atingir dentro da população. Tem que continuar o grupo da população. Como é que você está no centro de ação? Eu não tenho isso para estimular o grupo da vida, mas a gente tem ações populares e, o ministro é muito profundidade que a gente participa em passo a passo, para estimular a saúde, porque eu estou muito emocionada, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu estudei lá em Luzinho, que é uma professora da aula, também participei e foi uma das formas que fez incentivar o pessoal da região de entrar no curso. Inclusive, tem uma menina que participou das atividades, mas foi nossa aluna, Luana. Ela se formou agora em computação, mas ela foi nossa aluna em computação de um lugar grande, para se ensinar lá. Então, mesmo não sendo uma atividade de gênero, ele também chama. Então, tem a menina que participou no Facebook, faz parte do homem digital também, então, quem tiver interesse em participar, é bem legal. Oi, eu sou da Aralite Tequeira, acho que sou um peixe paralelo aqui da sala, porque não sou daqui da Aralite, e sou professora representada da Aralite Católica. Atualmente, eu fico convidada já há quatro anos, quase cinco, para fazer parte da coordenação de avaliação, da superintendência de avaliação e da cura última. A SUPAD, já ouviu falar na SUPAD? A SUPAD é um órgão, é uma superintendência de avaliação e de desenvolvimento, da avaliação institucional e da desenvolvimento. Entendido a sua ordenação, é uma de desenvolvimento, mas de avaliação. É um órgão dos mais recentes, foi criado na gestão de Dora Leal, anterior à atual. Mas, eu, por alguns anos, eu fui professora do curso, pelo menos eu sou professora de metodologia científica, eu fui professora dos bacharelados em dramática, lá na Católica. E esse, todo esse relato que vocês trazem, é feito lá e em outras instâncias que eu lembro. Eu não faço parte de nenhum trabalho, eu tenho elas voltadas diretamente, assim, para questões de gênero, ou a questão de raças. Sou simpatizante, mas não atuo em nenhum desses trabalhos. Os meus trabalhos em pesquisa sempre são voltados para a gestão da educação e avaliação institucional. Então, eu estou hoje aqui mesmo, curiosa para ouvir, para aprender e ficar sabendo das coisas. Eu até me... não estou... meu nome é assim, não está na lista, porque eu acabei me inscrevendo. Eu fiz uma viagem para a universidade de Belo Horizonte e cheguei anteontem. Aí, ontem, eu dei uma olhada assim, aí enfiei tudo a inscrição de última hora ontem. Aí, hoje, quando cheguei aqui na... de prevenciamento, o menino, ele não tinha a programação e ele não sabia o que isso é assim. Então, me diga, quando está acontecendo alguma coisa. Aí, eu vi, porque eu não tive a experiência de imprimir antes de imprimir. Não imprimir, porque quase que eu nem tinha que imprimir também. Não é desculpa a sua apada não, mas é que... É que a gente está com muita coisa, por causa das questões da avaliação. E hoje foi reunião o dia inteiro, eu saí da reunião o dia inteiro. E voltei logo por mil e vinte no avô. Aí, estou assim, tanto que eu sou peixinho paradável, mas eu estou gratificada. Eu estou muito tão linda, conhecendo o trabalho da professora, de equipe, da menina. E eu venho sempre no UFBA, para todos, vocês anunciando, me convidando, de vez em quando eu dou uma lida, lida nas coisas. Mas, nunca me integrei assim, mais diretamente nesse trabalho. Um trabalho dessa natureza. Mas, eu acho que é tão importante isso que vocês trazem, é preciso que alguém realmente faça isso. que busque, que traga essa contribuição que é tão necessária para a nossa sociedade. Hoje, porque nós estamos em pleno era do desenvolvimento, da comunicação, do conhecimento, do sei o quê. E nós ainda estamos tão retrógrados, em relação aos preconceitos, que estão arraivados na nossa formação, na nossa vida. Então, é realmente gratificante também, porque sabemos que tem pessoas, que tem pesquisadores, desde o que eu faço, desde o desenvolvimento, esse tipo de trabalho, né? E a gente tem que trabalhar com as comunidades locais e acadêmicas. E, me lembro, professor, eu não queria ver se eu não lembro, nem nada. E eu queria, dentro de todas as questões que eu vi, eu aperfeiçoando o melhor que eu me apresentava. Eu só tinha uma pergunta, mas, como ela já tinha encerrado, eu falei, só com relação do apoio que você recebe da gestão da universidade. Se você é apoiada, se você tem algum repouso, isso aí, da coordenação, digamos, da gestão, tipo direta e indireta, do seu espaço e da universidade como um todo. Porque acho que o seu trabalho é filmeiro, né? Nesse aspecto. Porque eu já vi algumas coisas e tal, eu não conhecia nenhum trabalho. E nós já fizemos até uns estudos sobre a universidade do Paraná, para a infusão, até entramos em contato com a Ruta Paula, em algum momento, com a infusão da gestão da avaliação, que está tratando de igreja. E nós estávamos aqui, bem gateando ainda, em avaliação. Não que a UFTA tenha começado a avaliação agora, mas a superintendência, ela começou mesmo, se efetivou no final de 2013. E aí, a gente está me gateando durante o meu espaço. Então, muito obrigada por eu estar aqui e aprendendo com vocês. Boa tarde, está para acertar, não é? Tá. Meu nome é Nandiala Cristina, eu sou, eu tenho humanidades, nunca, antes da UFTA eu nunca tinha feito nada, mas, exatas. Então, eu nem vejo me apaixonar aqui, eu comecei no semestre. E no primeiro, eu fiz o curso de iniciação a programação no mundo digital. E foi, tipo, apaixonar a programação, porque eu não sabia de nada e nem tinha espaço para descobrir sobre. Então, foi uma ótima oportunidade, e agora eu consigo me ver dentro da área. Não sei como vai ser conciliar a minha página para a humanidade, mas é isso aí. Bem, eu sou Renata, sou professora da UFPB, respondendo rapidinho as perguntas, né? A gente não atua e atua infantil, mas eu acho que a gente precisa atuar, porque eu acho que quanto mais cedo a gente começar, melhor, para a conscientização, para tudo, é. Exatamente. Existem vários estudos, inclusive, que dizem que se você atua no ensino médio, e você não muda a cabeça das pessoas, porque eles já chegam formados. Então, eu acho que deve ser um dos nossos próximos anos, mas acho que teremos dois anos, né? É, exatamente. E se a gente receber algum apoio da humanidade, a partir de... A gente não vai pedir, né? Então, a gente pode dizer que a gente não recebe, né? Porque a gente nunca chegou... A gente nunca chegou à reitora, por exemplo, ou algum homem, para conversar sobre o projeto. Então, eu posso dizer que a gente conversava com o projeto da gente, né? Nunca pediu, né? Agora, por exemplo, a diretora do nosso centro, né? Que é mulher, ela sempre nos apoiou, enfim, né? Nesse sentido. Mas, né? Seria realmente o apoio que temos de ir, né? A direção do centro nos apoia. Agora, depois da direção, em termos de subir, do mesmo agente, nos apoia. Então, não tem nem como dizer, né? Se a gente também iria receber ou não alguma coisa. Ok? Pra cá, por favor. É... Boa tarde. Tário? É, Tário. Eu sou o Vinícius Mello, faço parte do Programa Onda Digital. É... Por conta do workshop, então, hoje faz exatamente um ano que eu faço parte do Onda Digital. É... Colaboro com o projeto Meninos Digitais, porém, não faço parte, como... Não sou membro do Meninos Digitais, mas colaboro, assim que posso. É... Faço parte do Hockey Club também, que apoia várias iniciativas. A gente tem rodas de conversas sobre feminismo, sobre outros... Inclusive, Geisa, que estava aqui há pouco tempo, também faz parte, puxa muito desses debates lá. E... Não, mas é isso. Eu sou estudante de ensino médio e estou aqui como curiosa. Boa tarde, eu sou a Joyce, sou o novo robocista do Onda Digital, é... Da área de comunicação e sou do curso de Ciências Sociais. Boa tarde, eu sou a Ana Helena, eu sou estudante de Minas Gerais, com a transformação, com o cenário de matéria. E a gente está com um projeto, eu quero formar um projeto, de as meninas na engenharia, porque a gente tem muita falta. Tem pouca gente. Eu entro na minha turma, eu entro na minha turma no primeiro semestre, eu tinha duas pessoas. Eu e mais uma menina na sala de meninas, que tinham 50 pessoas. Então, assim, a gente tem muita falta. E principalmente lá no semestre, porque fora os cursos de engenharia, que lá só tem engenharia, tem os cursos técnicos, os insetos. É raro, muito raro, a turma de meninas. Então, a gente está com a situação de durar, mas a gente ainda não me ativou, não me ativou, não me ativou, ainda não me ativou. Boa tarde, meu nome é Ana Helena Tecaluzia, eu sou engenharia da computação, sou gestora de TI, da Secretaria de Política para as Mulheres. Estamos aí na luta para regressar essas Mulheres nas Arrascuras, que assim, é uma dificuldade muito grande. Assim, foi o depoimento que a gente viu nos vídeos, assim, a realidade de todas, todas aqui que estudaram, tanto a engenharia como a informática e a engenharia da computação, eu acho que é mais forte ainda, porque além de ter a parte da engenharia, que é o que ela citou, e ter poucas pessoas, vem a informática, que é... a gente já entra assustada, né? Foi o caso de Juliana e que fez ela também dar um passo para trás. E acontece muito isso no nosso curso. Na minha época, eu lembro que quando eu estava estudando, tinha eu e mais uma menina, eu não era o CDF da turma, eu era o que tinha mais dificuldade, e foi eu que concluí. A menina, no terceiro semestre, não tinha perdido uma matéria e assumiu da faculdade. E não apareceu mais. Assim, é... é um uso, eu acho, para a gente que consegue chegar, né, em algum lugar. Então, quando a gente chega hoje, eu também passo parte do grupo que a gente tem de mulherada na TI, que hoje, quando a gente vê, tem muita gente, tem muita mulher, tem muita gente querendo aprender, assim, e isso é muito gratificante para a gente como mulher, e como mulher das ciências duras. Boa tarde, meu nome é João Franco, eu sou estudantilista, secretário de votação do Acampo Santo Amaro, e eu faço parte do Paragos Girls, que é um projeto que tem uma iniciativa semelhante, né? A gente começou recentemente, em fevereiro, a gente escreveu o projeto, escreveu para a corretora de extinção, no primeiro edital do ano, a gente conseguiu ganhar o edital, mas a gente não ganhou o recurso para executar o projeto. Então, a gente executou, eu escrevi junto com o André, né, eu estou com o Codihut, eu acompanhei o André, por favor de falar isso, André primeiro, eu, André, Ana Paula e Messias, nós quatro. Nós escrevemos o projeto que nos metemos, só que a gente não ganhou, não conseguiu ganhar o recurso, apesar de a gente ter conseguido passar no edital por causa do conscienciamento. E a gente teve uma experiência de cerca de quatro meses, lá no IFA, com estudantes que estão para entrar no ensino médio, né? Porque quando a gente escreveu o projeto, a nossa ideia era trazer mais meninas para os cursos, apesar de que lá a gente vive uma realidade que é um pouco diferente. A maioria dos estudantes do curso, dos cursos da área de computação e informática, que a gente é um grupo técnico integrado em informática, é menina. A maioria são meninas. Tanto que a última formatura que a gente teve da licença de computação, foi no último sábado, foram três meninas. Dependentes que formaram, então a gente, a maioria, que formou até hoje, e a maioria do curso realmente são meninas. Então vocês podem ver aqui que todos que estão aqui do IFA, que estão tomaram, são mulheres. Só tem eu, Alisson e Antônio Patela, que está em uma oficina aí. Então a gente teve essa experiência lá no IFA, constante de sétima, oitava série, e foi realmente uma novidade lá, porque nunca tinha tido uma iniciativa semelhante. A gente passou por várias dificuldades, porque a gente está aprendendo ainda como é que a gente faz isso, e a gente buscou várias formas de discutir isso aí. E a gente se surpreendeu em muitos momentos, eu, Andréia, Ana Paula, Luizias, porque, assim, apesar do preforço e marido do projeto ter sido a computação, a ideia da computação, porque os meninos e meninas eram muito interessados para a parte da computação mesmo, as discussões de gênero, a gente conseguiu aprofundar, de certa forma, bastante as questões de gênero, e eles se interessaram bastante nisso aí. A gente se surpreendeu muito, porque a gente achou que quando a gente chegasse nessa parte da discussão de gênero, qual é o papel da mulher, a gente fez várias dinâmicas, assim, o que é que você acha certo? Se é uma mulher em casa, uma mulher trabalhando, por exemplo, no exemplo, bem grotesco, mas, basicamente, coisas assim, para a gente discutir. E, no final, quando a gente fez, a gente fez um... uma espécie de mural que a gente chamou de escórdomo, que os meninos e meninas, eles colocavam as ideias, as coisas que eles aprenderam durante o projeto, a gente percebeu que eles avançaram bastante nessas questões. E, assim, hoje eu fiz questão de vir para cá, até o dia que o André estivesse vindo também, porque seria muito interessante para a gente, porque a gente pretende continuar levando o projeto, tocando o projeto. O André já formou, mas eu continuo lá e a gente quer trazer outras pessoas. A gente quer aprender mais, para poder continuar e fazer a nossa iniciativa crescer. Por quê? Além dessa questão da masculinização, das questões que a Renata falou sobre preconceito com mulher, que o... O que é o nome dele? O Fernando. O Fernando falou também da questão da sexualidade, da presença da mulher, da importância que foi para ele. também para a gente lá no IRPA, é importante para crescer. Por quê? A gente, muitas vezes, ouve discursos de... de construção das nossas identidades. A Alan Turing era homossexual e sofreu muito por isso. A gente ouve essa discussão. A gente não fala que a Alan Turing era gay, né? Da mesma forma, a questão da... 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 que foi a mulher, a primeira programadora, mulher. Então, a nossa ideia com o projeto era fazer justamente isso aí, trazer essas questões, essas discussões para a nossa área. É isso aí. Eu falei um pouquinho do nosso projeto porque eu me envolto bastante porque foi uma das maiores coisas que aconteceram lá no IRPA esse ano. A gente conseguiu muito sucesso com o projeto porque, assim... É... Também a gente levou quantas meninas para lá durante essas discussões. A Mariana Barreiros, que fez a oficina ontem, ela participou. A Tayane também, que apareceu aqui em alguma das fotos, ela também foi para lá para o IRPA, a gente fez uma discussão, que está até na página lá do projeto no Facebook. E outras duas meninas, que eu esqueci agora o nome da Pileides e... E... O que é que é a menina? Isso. Brenda. Brenda. É... Que foi uma participação também muito interessante, muito interessante. A gente teve muito retorno lá no IRPA, sobre isso aí. então... No primeiro momento também, é... Só falar sobre isso rapidinho. E no primeiro momento, houve questionamento por que que... Se o projeto era voltado para meninas, por que que a gente tinha meninos também participando? Aí a nossa resposta foi simples. Por quê? Se a gente quer desconstruir essa cultura machista que já está tão realizada na sociedade, como é que a gente vai excluir os meninos e não vai trazer eles para essas discussões? Então a gente viu esse crescimento no nosso projeto com a participação dos meninos também. As meninas, a gente percebeu que elas começaram a se interar muito mais com o nome de inscrições para o processo seletivo do IRPA, do integrado. Teve... As meninas que participaram do nosso projeto, elas tiveram muito mais interesse em participar do que teriam se não conhecessem a questão da área. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem o que é a área de TI. Acho que é o outro de ex-dia outras coisas. Então essa é a nossa ideia, a ideia do qual foi hoje. a gente vai ter que fechar e participar da área de TI. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Daniela, eu também sou do Instituto de Computação do Instituto de Amara e atualmente eu não faço parte de nenhum grupo do Instituto relacionado a gêneros, faço parte só do pibido. Como já falha, anteriormente, André Bacelar, estou fazendo licenciatura de matemática, faz parte do pibido, levar para parabéns para vocês, eu acho que o Instituto de Vídeo é uma coisa assim fantástica, e se não vai para a pista para a gente para o mundo todo, não é? A gente apresenta que eu estava para o Congresso e foram muito legais e assim, o retorno do pessoal que viu a forma que eu estava na matemática, até porque a gente estima que na matemática estava uma grande raiva de problema quando eu compreendo muitas mulheres em uma área de cálculo, porque tem essa ideia que é muito antiga de que a matemática é algo para outros, não é? Isso de vista é breve, a gente paga em um quando as mulheres eram mulheres de matemática, eles sejam maridos figuravam como matemáticos, não é? E isso a coisa foi uma coisa que foi muito escondida, mas por estar em contato com o Antropólogo, essas coisas que estão escritas, e por aqui, nessa área, a gente vê quantas mulheres estão à frente em anos juntos, e por que isso não é divulgado, não é? o que é que um artigo impera a terra colocando a mulher sempre lá embaixo, né? A gente tem cada vez mais ninguém que tem isso. Mas esse filme que vocês levaram na iniciativa As Minas da Verde da Nada conta que quem solucionou o problema da nada foram os dois matemáticos da matemática da matemática. É isso que eu conto a tudo isso é porque a gente tivesse essa informação de outra forma, o ponto dessa galera de antropólogos dos matemólogos que pesquisam a raiz funda da matemática, né? Muita coisa foi criada na Ásia e os europeus eles praticamente se apoderaram desse conhecimento, né? Quando os copos europeus se batiram na legítima dominada, trabalhou muito o conhecimento da feitona e esse conhecimento fica articulado como que para a Grécia tem muitas coisas mais. E isso vem se desmascarando quando se encontrava alguns papiros que foram roubados das igrejas ou das perâmicas que nos papiros já tinham misturações de teoria de que o povo é que dá, ou seja, papiros egípcios, né? Então, assim, tem muitas questões que você está resgatando e nós como educadores temos as nossas mãos para guardar uma ferramenta que é buscarmos cada vez mais e é nos destruir dessas realidades, né? Os relatos da lista são relatos de sofrimento e vai sendo ali, sim, porque a gente está vendo o que é que faz com esse nosso entorno e a gente tem isso na conta. Eu me deparo muito com as pessoas que acham que ensinam uma coisa que o padre e os dois entendem que elas acham que eles mais entenderem. Não vamos abandonar nossas falas de educação, né? E a roda desse patrimônio para a gente estar querendo se aprofundar no ser humano e quanto mais a gente se apoderar disso, a gente vai encontrar soluções melhores para que o conhecimento seja realmente dado a todos e estar falando da melhor forma possível, né? Eu quero alunjar todos os meus cidadãos e vocês aqui, independente, todos os anônios, né? Eu só queria enfatizar o que é da professora Grata porque além de trazer a mulher para a área 1, né? Considerar a área 1 é a tecnologia é uma área de edifício para toda uma linguagem como um todo que envolve a matemática e envolve o outro polêmico que é a língua natal, né? Quando você domina a sua língua natal e você domina a matemática com a linguagem universal, né? Você consegue elementos básicos e substanciais para que o seu homem tenha uma capacidade incrível em qualquer área que ele vá embora e é uma coisa que é importante negatar, né? do que vir a matemática você está sempre procurando que a gente está encontrando a educação de ponto de vez para a gente ver como é que está a raiz do problema porque o que eu percebo dificuldade na matemática está muito mais ligado a imanatáutica do que a matemática em si e a interpretação mas você não consegue a interpretação e aí esse trabalho da professora não compreendo só essa questão educacional mas compreendo uma questão de conjuntura social quando ela aborda as questões que as mulheres passam dos problemas que as pessoas acham que não passam porque não são na pele da mulher não passa por um aceito não passa por uma discriminação o que é que a gente não é que tem na nossa frente o relato que a gente tinha aqui de colega era a professora que ela se adianta do professor que ela se adianta dos colegas e que ela começava a ser lá atrás porque elas se sentiam mais protegidas a gente tem que ter a gente tem que ter uma cidade que a gente imagina que em todo esse trabalho de maravilhosa que os desenvolvem a gente está desinitificando qualquer conceito mas não a gente está muito realizada pela questão que a gente falou no caixão infantil era muito importante só que felizmente ela tratava na forma que ela está com o pai só agradecer a atenção que eles já sucedem todos nós na nossa jornada muito bem eu fiquei muito feliz em ver a participação aqui de vocês e também feliz de ter a participação aqui nós somos da mesma casa matemática e computações e participações e não nos conhecemos nós não participamos em conjunto e você falou uma coisa que era a questão de todas as linguagens a linguagem natural da gente a linguagem matemática e a linguagem da computação computação e linguagem então assim está bem bem associado mesmo então vocês já estão com a iniciativa lá então a gente agregar iniciativas mas sabe dizer que vocês têm meninas digitais regional Bahia lá quando a gente pensou nessa logo então a gente juntou a regional Bahia que a gente trouxe um elemento que represente o nosso estereótipo da mulher baiana e aí vem mais mas a gente tem a nossa logo da regional da vida digitais Úlfiba e aí a gente coloca um brinquinho e um colar com o nome da Úlfiba a ideia é que vocês podem pegar o logo e botar o detalhe que quiser que represente o isma de Santa Mara e aí o outro lab entendeu isso aqui então assim e esse fórum aqui o movimento que a gente está querendo de unir forças para que a gente possa nessas outras instituições estar a todos juntos e aí a gente precisa o que? é isso que quero discutir aqui a gente precisa criar o que? um fórum de discussão nosso uma lista nossa a gente já tem uma página em construção e a gente pode usar essa página para estar dialogando mostrando o projeto a gente compartilhar iniciativas materiais pedagógicos a gente está mostrando o que deu certo o que não deu muito certo o que precisa melhorar para a gente estudar e ir atuando juntos então assim essa é a ideia e aí está aberta aqui agora para a gente ainda tem a entrevista do IET 18 para a gente sair com algo em construção mesmo que incentive esses locais então já estou vendo aqui de início você já tem um projeto como é que a gente faz e aí a ideia que é um direcionamento Renata sobre o que falta ajudar mais nisso é da própria o projeto Minas Digitais é que a gente cria as regionais e a gente não fique criando novos nomes até que a gente fortaleça isso para projetos que já existem como o Isguel e outros mais mantém o nome ninguém vai não tem mas os que estão sendo criados em vez de que vai estar criados do zero com outros nomes é nos aproximar em rede então a gente já tem um projeto com o mesmo objetivo que é cancelado pela sociedade brasileira de computação então vamos fortalecer esse projeto o nosso objetivo maior desse fórum isso é mobilizar o tema que estamos todos mobilizados e agora é construir nossa rede de meios de colaboração e fortalecer nossa regional do Alí eu acho que a gente precisa falar se vocês vão falar assim é a transmissão é a transmissão é a transmissão deixa gravar pessoal eu fiz parte de uma apuração do Ministério Histórico já que nós não fomos nas distintas e eu fiz um projeto há anos atrás que foi um sucesso assim porque a gente percebia que a informática quando você vê naquele modelo a ordem da informática entrando um pouco na parte hardware do software as pessoas entidades entrando um processo de informação de terceiridade da informática porque quando se deparou que esse modelo eles não atravessavam a causa então eu percebendo aquela problemática do abandono do curso eu comecei a mudar eu comecei a fazer ficha de inscrição de que forma o que você quer aprender de um computador no celular a gente fez o smartphone aí começou a dar resultado porque a gente quando chegava na aula a gente era um foco eu quero aprender a usar o WhatsApp eu quero aprender a usar o Facebook na época ainda tinha o Google eu quero aprender a usar o Google como é que eu vou de uma informática de uma Google então assim eu quero saber o seguinte meninas digitais que tem alguma coisa voltada para a terceiridade para as mulheres para que a gente possa trazer senhoras mães com a voz tratar a voz e vir a voz para o circuito porque tem muita gente que eu vejo na terceiridade que é um pouco a ver sua tecnologia e é importante a gente resgatar essas raízes e incluir eles também nessa dinâmica de comunicação e social para ter essa pesquisa se não tem eu quero fazer parte e começar a implantar se conduzir vamos abrir aqui um parênteses porque nós estamos no âmbito digital até que tem um acesso e Juliana inclusive está nessa pesquisa também que a gente tem um curso específico para o pessoal de especialidade para idosos a gente tem uma experiência no passado e vamos estar iniciando um curso e você está procurando um público alto também para ir mais para as pessoas e a gente já tem toda e a gente já tem toda uma dinâmica na categoria de edificação de situações que é especial amanhã então as comunicações ah é, eu tinha esquecido e tal coisa nas comunicações orais Juliana vai apresentar essas apostas já está convidada e está lá o horário 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 amanhã amanhã então tem mas vamos lá então assim eu acho que é isso tipo de alguma coisa vocês estão no mesmo com a turma é o mesmo que aí foi esse trabalho né mas só você que está aqui que é todo esse processo vai ser todo é assim e é isso que a gente pode fazer porque é assim que a gente não é com o o que vocês acham que vai facilitar essa participação de vocês ou seja como é que dizia ó tem meninos digitais lá e funcionar então porque como é que foi que eu fui preparado desse projeto eu já tinha interesse em um assunto antes mesmo desse projeto mas assim eu entrei no projeto porque eu tinha sugerido um curso introdutório para estudantes do do fundamental dois que estavam próximos de prestar o do atuí para entrar no integral do do médio né então a gente acabou continuando as ideias a ideia do do projeto finalmente para as meninas voltando para as meninas era de Andréa Andréa que eu estou falando e nós fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa lá então aí a gente se juntou para poder escrever o projeto e a gente ganhou essa cara que a gente tem hoje por isso que não tem outras pessoas participando porque as meninas elas não participam desse mesmo grupo que eu e Andréa e a gente tem quatro cinco anos mas elas são complicadas também e assim como eu sou da área de licenciatura e matemática eu vou sempre vim falar se eu tenho que sentir a vontade para falar assim o que é que vocês encontram de maior dificuldade dentro do curso que vocês atuam vocês com a extensão de aula já que estão no privídeo como é que são essas experiências de uma extensão de aula como são as dificuldades que você está encontrando a dificuldade é qual carna mais na matemática na interpretação vai mudar vai passar hoje e aí e aí a gente A gente não tem uma disciplina específica para a gente trabalhar. A gente trabalha de acordo com a demanda, que é solicitado normalmente. Hoje a gente está na escola, professores de Geografia, sei lá, pede para que a gente faça uma atividade relacionada ao que a gente está abordando, e a gente vai lá ter sido aí. Entidade, processos. E a gente não fica pensando atualmente no que a gente vai fazer. A gente vai dar um tiro no escuro. Vai para a escola para esperar o que o professor tem em demanda. Claro, a gente já, às vezes, temos algumas ideias, mas infelizmente tem momentos que a gente não tem oportunidade de estar em laboratório para desenvolver a atividade que nós queremos aleatoriamente. Sempre a gente precisa dessa demanda do professor. Era o que gostaríamos de fazer, realmente, de ter um pouquinho de liberdade, viu, para desenvolver algumas atividades. Acho que isso é importante. Até porque quando a gente faz alguma, já desenvolve alguma coisa, já leva pronto, a gente existe em algum momento para matar a resposta dos professores, para que já temos pronto. Às vezes, naquele momento, eles estão achando uma maravilha. Mas, no dia seguinte, a gente está na escola e ninguém nos procura, ninguém tem interesse. A gente fica nos perguntando o que acontece. No meu caso, para achar praticamente a todos aqui que estão junto comigo, eu já passei por três escolas e, nas três escolas, eu já estou, principalmente, completando quatro anos de ouvir vídeo. Tive dificuldades desde o primeiro momento. Foram poucas atividades que deram certo. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. Então, a gente não lhe trabalha especificamente com a disciplina e nem com a literatura, porque também foi questionada no evento qual literatura específica que eu utilizava. E eu, tipo assim, a gente não utiliza uma literatura específica. A gente vai trabalhar de acordo, realmente, com a literatura que o professor trabalha, não é com a literatura que o professor trabalha naquele momento. A gente vai, até quando algumas coisas que a gente vai estudando, não vem comer, às vezes a gente já tem uma certa, assim, uma certa atividade, alguma coisa disso, mas, nada específico. Vamos tentar encontrar dificuldades, mas que podem ser auxiliadas no foco que a gente está trabalhando aqui. A gente tem que fazer isso aí. A gente tem que fazer isso aí, não é? A gente tem que fazer isso aí, não é? A gente tem que fazer isso aí, não é? A gente tem que fazer isso aí. É... Eu fiz certete em um pão de, em 1939, no curso de eletrônica. E foi uma... E a realidade que eu tive no curso foi uma dominização que se traz aqui hoje, né? De você chegar no curso de um curso em que você tem que encontrar um ambiente, de, predominantemente, masculino, né? É... Não tinha iniciativas naquela época, né? É... Sempre atuei na área técnica quando eu ia... Eu me lembro que no seu primeiro trabalho, eu trabalhei sempre trabalhando na área de telecomunicações. A primeira empresa que eu cheguei pra trabalhar, quando eu fui atender o primeiro cliente pra atender uma central telefônica, o dono da empresa olhou pro mercado e fez assim, não, eu pedi pra um técnico. Aí eu fiz assim pra ele, não serve uma técnica? Aí ele fez assim, tu sabe mexer nisso? Tu sabe seguir uma mochada de venda? Né? Que é uma pergunta que o cara me fez assim, né? Então assim, aí eu cheguei... Sempre atuei... Agora eu tenho necessidade de voltar a fazer uma graduação. E aí eu fui e escolhi o curso de Sistema de Informação pela minha habilidade que eu sempre tive com a questão lógica, né? Aí eu cheguei na sala de aula, no meu primeiro dia de aula também, numa turma de 40 pessoas, também cheguei lá e encontrei 5 meninas, né? Comigo. Comigo. Na realidade, você é presente na época, era mais ou menos 10, na turma de 40, 45 alunos, mas era com 24 meninas. E a gente era a turma de eletrônica que mais foi mulher, você é presente. Então assim, hoje eu tô... Aqui é uma pergunta na verdade que eu quero fazer, né? Isso é o que eu tô falando. Você tá falando muito nessa questão da aula de digital e a realidade é de universidade particular, né? E eu gostaria, então, de ver um projeto desse serviço no ano de digital. Comigo. Comigo. Muito, muito mesmo. Comigo. E aqui tava a presença da professora Mônica, que é do sessão do ano de digital. Eu acho que ela vai gostar da ideia disso também. Comigo. Comigo. Comigo, o que que acontece? Se a gente trabalha... Se a gente trabalha em rede, quem vai estar favorecendo? Então, por exemplo, quais foram as iniciativas que a gente já fez aqui? A gente fez um curso de programação só para meninas. A gente disponibiliza o nosso material programado. Vocês não vão sair do zero. Vocês já vão olhar, vão adaptar de acordo com a necessidade de vocês. Já tem o quê? Foi feito uma palestra de motivação. Então, vamos sair do zero. Esse material fica compartilhado para todo mundo que está querendo fazer iniciativas. Aí vocês estão com dúvidas do que fazer. A gente vai e compartilha. Olha, aqui nós fizemos o quê? Chamamos uma rosa de conversa para os talones. Eu estou apostando nisso porque eu acho que isso é muito importante. A gente trazer do início, inclusive fazer um acompanhamento. Então, é isso que a gente está querendo fortalecer políticas regionais, a região da Bahia. Que a gente, então, encontrar as pessoas, a gente começa e vai crescendo o nosso ponto. Então, o que vocês podem fazer de início? Uma palestra, ou chamar as meninas do curso e fazer um encontro com elas. E aí a gente coloca a temática. Corrida Juliana. Vai e Juliana vai, vai, vai lá, vai lá. Entendeu? É bom quando é Juliana, quando é a própria estudante, porque é bem mais próximo. Eu acho que isso atrai bastante. É uma sinergia, uma atração muito melhor. Vai uma professora, mas vai turma também. Mas é nesse aspecto, entendeu? Então, assim, a gente já sai aqui hoje com aqueles que estão interessados para a gente formar essa rede. Como é que você quer? Só enquanto eu chego o microfone, uma coisa interessante também é fazer um evento todo mundo junto. A gente fez aquele Mulhertex em Senhor, que envolveu o IF, envolveu o UMP, que é o formato particular de uma pessoa, e a UFB. E vai interessante, porque tem aluno de todos os três participando junto. Foi em março, então está pertinho aí, o mês da mulher é muito de março, mas vem um dos outros, fica bem interessante. Eu acho que está rolando vários eventos desse dia, porque só para o Mulher é muito digital, mas a universidade, por exemplo, nunca terminada. E vive o mestre lá, tem sido de palestra, tem sido de palestra, tem sido de palestra, tem sido de palestra, tem sido de palestra. Já vai para a próxima palestra ser mulher nesse termino logístico, né? Com certeza. Obrigado. Obrigado. Eu também, João, já disse aqui, com uma de licença, para ter mais meninas, acho que essa união vai ser boa para o pessoal aqui, para o pessoal aqui. E falando do que você citou, acho que a gente encontra dificuldade entre as estruturas e os colegas, os colegas, e quando a gente chega, E aí, praticamente, eles expulsam a gente, e aí entra lá, tem que dizer, faça manutenção nas máquinas, façam outras coisas que não há nada a ver com a gente. E outra coisa, que antes do que veio, eu participei do reclamado, foi um batalho só na comunicação também, e foi o Daniela e o João. E a intenção era a gente trazer meninos e crianças, e a gente chegou até na rádio, pessoal na rádio, e aí a intenção era a gente trazer pessoas que nunca tiveram contato com tecnologia, com computador, com informática. E aí, deu fruto, deu fruto, porque a gente conseguiu trazer uma menina, pelo menos, para conseguir a ITI lá no Rio de Janeiro, em Santo Amaro. E é isso, o que eu falei no início também, é o desenvolvimento projeto de inclusão, de educação especial, a educação inclusiva, com a ajuda da tecnologia assistiva. E eu vou falar também amanhã na comunicação, e espero que eu vim lá para me ativar também nesse desenvolvimento. Obrigado. Dá uma ideia, não? É, dá uma ideia. Professor, eu acredito que seria interessante ter o segundo workshop que eu sou ensinada em dia de casa regional lá em Rio, para que dentro dele dê sessões com os recortes. Recorte de gênero, recorte de sexualidade, recorte... Entendo, cada um dos recortes necessários para que a gente possa estar abrindo discussões e aprofundando mais. Como a gente viu hoje, a gente percebeu vários recortes aqui e dá para ter um aprofundamento maior disso. Outra coisa que eu vi alguns de vocês debatendo é em relação ao pedido. Eu fui pedido, eu vim lá, não fui pedido, trabalhamos em escolas, atualmente a coordenadora do pedido de lá, mas foi a professora Patrícia Mini, que foi a coordenadora do pedido, e fomos para a sala de aula e não tinha nada. Eu fui lá, estou de boladinho com o meu computador nessa conta, achando que ia dar a minha aula, ligar o meu slide e tal, não tinha nem tomado. Me colocaram uma biblioteca cheia de bueiro, com remite, onde eu não podia ver aquelas talas que eu ia começar a espirrar. Não tenho medo. A área da gente diz o quê? Problema, gera solução. Então, quando vocês veem uma realidade dessa, mudem, mudem. Computação vai além dos computadores. Computação vai além dos computadores. A computação desculgada. É. A computação desculgada está aí. Eu desenvolvi trabalho de computação desculgada desde a minha graduação. O meu mestrado está sempre na computação desculgada, também. Então, eu acredito muito nessa metodologia, porque ela está batendo na nossa realidade. A nossa realidade não é escola pública com computador em sala de aula bem equipada. Mas é possível, sim, ensinar computação, mesmo que não tenha. A gente vai ensinar todas as outras linguagens? A partir do momento que a gente começar a tratar a computação como uma linguagem, em uma linguagem educacional, em uma linguagem escolar, a gente vai conseguir trabalhar verdadeiramente a disciplina de computação na escola. Então, eu acho que um workshop desse, tratando sobre as dificuldades das mulheres dentro da sala de aula, as dificuldades dos homens dentro da escola, quais são? Entendeu? Aí, dentro de um pouco desse, com os sessões, tendo as suas divisões, acho que a gente conseguiria melhorar bastante, levar outros discursos. O Nordeste é um dos principais campos de pesquisa da licenciatura de computação. O Nordeste é o principal campo de pesquisa da licenciatura de computação. E precisamos de nos reunir. A pedagogia, ela está formada por mulher. A computação, ela tem, hoje em dia, a maioria é homens. Por que a licenciatura de computação tem que ser sobre mulheres? Em alguns locais é sobre mulheres. Em alguns locais é sobre homens. O que está acontecendo? Qual o discurso que está sendo elaborado nesses locais? Eu acho que o próximo evento, com essas solicitações de discussões, seria extremamente importante. Para que a gente saia aí discutindo teorias relacionadas à teoria fluide, teoria feminista, as linhas, a primeira onda, a segunda onda, quais são as influências dela nas pesquisas atuais. Eu acho que seria interessante até ver, pode ir em forma no Nordeste. Para que a gente possa estar levando isso para o Brasil, ver que o Nordeste é difusor de conhecimento. É isso que é claro. Agora vocês vão ter que se virar nas ideias aí, viu? Só em relação ao PIB que a gente está falando, a Gabertana, eu também faço parte do vídeo, eu tenho que falar disso, mas assim, a principal atividade que a gente tem, assim, até mesmo para tratar, se você está tratando de um assunto como gênero e sexualidade, é o quê? A própria escola, acho que a escola não está preparada. Pelo menos, eu estou na minha segunda escola de vídeo, desde 2015. Estou na segunda escola, comecei no próprio Eurípica, né? A gente trabalha no integrado. E agora eu estou na escola de ensino fundamental, né? É, de primeiro ao ponto ano. E a principal dificuldade que a gente tem é justamente a própria escola. Apesar da escola que eu estou atuando agora, é ser uma das melhores estruturas, assim, de computador. De computador. Apesar desses computadores, a gente tem o quê? 225 alunos, em média, na escola. E a gente tem muitos netbooks, bem antigos, bem pequenininhos, mas, assim, dá para atender. A gente tem que buscar alternativas, mas a gente não pega atendentes. Só que se fosse entrar num assunto como esse de gênero e sexualidade, a gente esbarra na própria estrutura da escola, porque eu acho que a escola, em muitos momentos, a escola não está preparada para a gente discutir isso aí, entendeu? Se a gente entra numa questão polêmica, porque os estudantes já têm uma bagagem que a gente tem que quebrar. Então, é bem complicado. Essas discussões, ela tem que estar na universidade para que a gente vá arrumado para a sala de aula. Para que no momento que o aluno nos perguntar, poxa, gente, por que só tem homem? A gente saiba como responder, entendeu? Saiba como atuar. É aí que tem essas discussões aqui, essas discussões em sala de aula. Para quando escutar uma risadazinha, escutar uma piada, a gente saiba como enfrentar. Entendeu? E de cabeça revida, de nariz e em pé. E para que ele se coloque no canto dele e aprenda a respeitar. É para isso que vai servir. Acho que muitas vezes não vai servir nem a discussão dentro de sala de aula. Vai servir a discussão dentro da universidade, nos grupos de debates, nos focos para que a gente possa ir para uma sala de aula mais armada, mais equipada e com a fala mais dura com relação a isso. para que a gente possa ver um espaço mais aberto para as meninas. E é uma coisa que eu observo também. Lá na escola que eu estou atuando, sei lá, nos três, quatro meses que eu estou na escola. E é uma novidade para as crianças. Por quê? É uma escola que são professoras. É uma escola de professores. Estou no meio de professores e só tem eu de menino lá. Então, para as crianças, é uma coisa que é uma novidade. Entendeu? Então, é isso que você está falando. É bem interessante. É bem pertinente. Estou fazendo uma ressalva em relação a trabalhar com a computação desplugada. A gente já tinha pensado anteriormente em fazer a computação desplugada. Só que nem com a computação desplugada a gente teve sucesso. Porque os meninos, tipo, eles só acham interessante ir para o laboratório ou acham que vão jogar e que saem na internet. Geralmente, na escola já não tem internet. É bem precário. E a gente tenta fazer alguma coisa do tipo, ele diz que não tem interesse e que se for na próxima aula eles não vão participar. O que adianta você montar uma aula, fazer algo que você acha que seria produtivo, seria bom para eles e eles não querem participar. É frustrante. Eu reconheço isso que você fala. Eu passei muito por isso de preparar uma aula. Tem colegas meus, né, Miralem, que foram para a sala de aula para fazer uma atividade lúdica. Porque eles queriam uma brincadeira, eu queria algo mais rúdico e a gente deve trabalhar com uma atividade também, principalmente na educação infantil. E eles gostam, mas quando você trabalha uma vez, trabalha em segunda, aí quando vai a terceira, chega na escola, eles já diziam o quê? Lá vêm os palhaços. É. Entendeu? Mas aí tá, conscientização. Você todo isso, você bater na técnica e explicar o que acontece por trás. Tá, tu tá dando um clique no teu computador. É o quê esse clique? Tu sabe dizer o que acontece? Enfrenta mesmo, faz perguntas das quais ele, provavelmente, ele não vai saber. E vai fazer ele ficar ali dentro da sala de aula para descobrir. Entendeu? As indagações, elas têm que ser muito bem arquitetadas para que, se você segura aquele aluno ali dentro da sala de aula, é a curiosidade que segura o aluno. Entendeu? É você saber segurar isso. A curiosidade. Você traz o aluno ali também, mas também trabalha um pouco mais a curiosidade. Eu acho que é o que nos move todos dentro da computação, né? Que faz a gente correr atrás das coisas e ser um pouco mais diferente das outras áreas. Ah, porque você aprendeu tanto. A veia curiosa que todos nós temos. Entendeu? Eu acho que... Mas não liga com essas dificuldades. Empreende todas. E tenho a certeza que vai ter um futuro brilhante. Eu tenho só uma dica para dar, para tentar tratar de gênero na escola, né? Porque como a gente está vendo na escola década, a gente está fazendo só cursos técnicos. A gente começou a conversar. Aí a ONU lançou um projetozinho. Eu acho que é por valente e não é violento, né? Por termos do projeto. E são planos de aula já. Então, para a gente que vai dar aula, é excelente. São planos de aula falando sobre feminismo, sobre violência contra a mulher. Então, é bem interessante. São planos de aula da ONU, né? Então, não é uma coisa que você diz, ah, é uma presteria muito bacana, com planos de aula. Aula 1, fala sobre isso. Aula 2, fala sobre isso. Mostra esse vídeo. Então, são planos de aula. O valente não é violento. Eu acho que vale a pena para quem quer tratar um pouco disso na escola. Onde você está falando aí de valente não é violento? Aí você está falando que é da ONU mulheres que tem outro também, que é da ONU mulheres que esse aí é novo. Tem um que é que é no Abraco, que é muito, muito forte nas escolas. Lá na secretaria, qual é o trabalho, tem uma equipe que é responsável por esse projeto de uma secretaria de educação. Aí elas vão no colégio, elas vão sentindo, a equipe de professores, no mesmo momento que tem uma equipe falando com os professores, são a equipe falando com os alunos. E essa equipe falando com os professores da parte mais técnica e com o aluno mais à vivência, né? O que eles passam em casa é que eles percebem que talvez não seja uma violência, que não seja um machismo. É bem interessante também. O que eles passam em casa é que eles conhecem as outras políticas públicas, né? A gente não se tem que estar chegando, só deixa a Cláudia falar aqui, só para ela não encontrar montada assim para casa. Você sabe que a gente não vai ser um machismo. Então, então, assim, eu só queria pedir uma ajuda para os estudantes digitais, lá junto a quase falam. Eu sei que, eu acho que eu conví em alguma situação na minha secretaria de educação, não foi tão calorosa assim, mas o colégio é um colégio de ensino técnico profissional, não é? De todos na área de tecnologia e informação, a área de tecnologia e informação. E a maioria dos estudantes são meninas. A maioria dos que têm sala de aula são meninas. Eu tenho salas que têm apenas meninos, um único menino. Porém, eles ainda não se encontraram dentro da computação. Então, eu acho que os meninos digitais iriam ajudar muito, principalmente naquele processo de conscientização que você está jogando nisso. Toda essa conscientização, esse empoderamento das meninas. Eu estava contando aqui que eu fiz uma aula sobre o amorístico e falei, o amorístico faz uma calampa, né? Perguntei, uma menina, como faria? Ela disse, não faz nada. Minha casa não tem homem, ele faz. Então, são essas coisas que a gente precisava de discutir. Lá dentro da escola, eu acho que uma companhia bem mais efetiva poderia funcionar aqui. A gente conseguir resultados melhores. Principalmente com as turmas menores, as turmas iniciadas, né? De vez em segundo ano. Seu quarto ano já é mais difícil, mas de vez em segundo, eu acho que dá para a gente conseguir um trabalho mais efetivo. Qual licitação é lançada aí na escola? Gente, nosso tempo está encerrando e aí a gente precisava chegar aqui em um conflito. De como a gente podia ainda continuar com mais tarde, né? Para discutir mais ideias e como a gente pode levar o projeto lá para um parque, né? Estácio, como levar o projeto lá para estácio, para estácio, como chegar lá o projeto lá no índice para se fortalecer. Então, a ideia inicial que a gente teve aqui era ter uma lista de discussão. Ah, mas como está todo mundo em ciclo no evento, então o e-mail, todo mundo já tem, não vai precisar passar aqui para pegar uma lista de e-mail. Mas alguém teria alguma outra sugestão de como a gente poderia se manter conectado para continuar curtindo, trocando ideias, materiais e tudo mais? Cada um faz essa, viu? A gente pode discutir isso pela lista, ou se articular, e isso, a gente pode chegar no consenso por lá, ver as instituições que querem, para cada instituição ir articulando qual seria a melhor data para a gente chegar no consenso. E aí fazer um fórum ampliado, mas a gente puder discutir matemática. Eu acho que o que a gente vai fazer é um almoço de manistoba. Um almoço de um dia, e aí o almoço é manistoba preparado ali no... Não sei qual é o almoço de manistoba. Isso aqui é o que é manistoba. Eu sei qual é o almoço de um dia, vamos ver. Vai ter três paraibana ali, vem ver a minha. Não entende, não. A gente só faz a comida do reclito tradicional, do reclito. E é feio, comenta, com a molha, com a mandioca. Eu sou a comida de vários dias no sul, então, porque se você não souber preparar, ela tem que ir a marcar. Não, não. Eu não comi, eu comi. Não comi, eu comi dei. Ah, não? E aí? O que é que a gente sabe fazer? O que é que a gente sabe fazer? A mulher é fazer com a de sódio. A mulher é fazer com a de sódio. E a narizinha é com o pechoal, é. É uma pechoal, é. E a pechoal é também. A gente pode não ficar, normalmente fazer. Tem gol na última também. É uma boa ideia da gente. Quando a gente digita, é ter uma parede. Então, a ideia é que a gente discute para conhecer todo mundo. Então, a gente discute essa ideia. Aquela lista. A gente vai criar uma lista. Eu vou estudar com o Débora se a gente consegue criar aqui pela UFAM. Então, a gente vai criar uma lista do mundo. E aí, a gente cria uma lista aqui no... E aí, eu adiciono e todo mundo está aqui e se inscreveu no evento? Tem alguém? Então, quem não se inscreveu, se inscreve até amanhã. Está aberto, assistindo a pré-inscrição. Ou se inscreve, já vai deixar o e-mail também. Você pode deixar, mas está aberto até amanhã para se inscrever. Mas eu vou se inscrever para pegar o certificado também do evento. Mas aí, você se inscreve e aí eu pego pelo número de vocês aqui na lista, cadastro esses e-mails que estiverem lá. e aí, se alguém quiser mudar o e-mail, depois a gente muda. 心. Vamos tirar uma foto? Morrer! E a emoção, velho! E eu te deixei! Obrigado.